conosco virtualmente, agradeço muito a presença para a nossa audiência. Antes da audiência, porém, nós sempre temos um rito próprio da comissão, porque nós temos o requerimento, os projetos de lei que nós votamos. Então, nós faremos esse rito antes e, na sequência, iniciaremos a nossa audiência pública, está bem? A número regimental, com a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputada Laura Serrano e deputado professor Clayton. Declaro aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. A presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei 5.049, de 2018, no segundo turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 993, de 2019, no primeiro turno, deputado Betão. Projeto de lei 4.125, de 2017, no primeiro turno, deputado professor Clayton. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 5.049, de 2018, em segundo turno, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que institui prioridade para a ocupação das vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontrem em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. Eu sou a relatora que passo a apresentar o relator. Projeto de lei em estudo tem por objetivo instituir, no âmbito das escolas públicas, o sistema estadual de educação, prioridade para matrícula aos filhos de mães vítimas de violência doméstica que tenham mudado de domicílio em decorrência desta violência. A matéria foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3 desta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em nossa primeira análise, afirmávamos que as garantias para matrícula de alunos cujas mães têm que se mudar para se protegerem da violência doméstica estavam plenamente em vigor no Brasil, a partir da aprovação da Lei Federal 13.882, de 8 de outubro de 2019, que alterou a Lei Maria da Penha, Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006. A despeito desse direito já ser instituído em âmbito nacional e dever ser aplicado pelo Estado sob pena de descumprimento de lei federal, entendemos que era inafastável complementar esse sistema de garantias no âmbito das políticas públicas da educação em Minas Gerais. Assim, o substitutivo apresentado e aprovado visa garantir as matrículas dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituições de educação básica mais próxima do seu novo domicílio, estipular critérios objetivos para exercício desse direito e assegurar a proteção aos dados relativos às crianças e adolescentes beneficiados pela futura norma. Na oportunidade de reavaliar a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação. No entanto, para acolher sugestão dos órgãos de defesa dos direitos humanos, propomos complementar o texto do vencido no primeiro turno, de modo a deixar claro que as garantias se destinam também às alunas vítimas de violência doméstica e familiar. Por conseguinte, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno ao final deste parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 5049-2018, na forma do vencido no primeiro turno com o substitutivo número 1 que apresentamos. Substitutivo número 1. Asegura a estudante da rede pública estadual de ensino em processo de mudança de domicílio motivada por violência doméstica ou familiar, transferência para unidade de ensino mais próxima de sua residência. Artigo 1º. Fica assegurada a estudante da rede pública estadual de ensino em processo de mudança de domicílio motivada por ocorrência de violência doméstica ou familiar contra si, sua mãe ou sua representante legal, transferência para unidade de ensino mais próxima da sua residência, nos termos da lei federal, 11.340 de 7 de agosto de 2006. Artigo 2º. Para exercício do direito de que trata essa lei, a vaga na unidade de ensino mais próxima da nova residência estará disponível a qualquer momento, por solicitação do estudante, se maior de idade ou se menor de idade, de sua mãe ou seu representante legal, mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos. Registro de ocorrência policial com a informação da data, do local e do autor da violência que se refere ao artigo primeiro. Termo de decisão judicial que concedeu medida protetiva, se houver. Artigo 3º. Serão mantidos em sigilo quaisquer dados referentes às crianças e aos adolescentes atendidos por esta lei, sendo permitido seu uso apenas para procedimentos administrativos. Este é o meu parecer que está em discussão. Encerra-se a discussão em votação. Como vota, deputado, professor Cleiton. Voto sim ao parecer, presidente. Como vota, deputada Laura Serrano. Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim para ser aprovado. Projeto de lei 792 de 2019, em primeiro turno, de autoria da deputada Celise Laviola, institui a política estadual de promoção da reciclagem na escola no âmbito dos estabelecimentos de ensino de ensino, vinculados ao sistema estadual de educação. Relator, deputado, professor Cleiton. Há quem passa a palavra para o seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 792, barra 2019, de autoria da deputada Celise Laviola. A proposição em epígrafe visa instituir a política estadual de promoção de reciclagem na escola no âmbito dos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade, legalidade na forma original. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação de projeto na forma de substrutivo número 1 que apresentou. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa instituir a política estadual de promoção da reciclagem na escola no âmbito dos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação, prevendo essencialmente a participação dos alunos em atividades práticas relacionadas ao tema da coleta seletiva e reciclagem de materiais descartados no lixo. A coleta seletiva e a reciclagem de materiais é tema que se integra visceralmente à educação ambiental, que no âmbito da educação formal também se integra às diversas disciplinas e componentes curriculares. Por esse motivo, os conteúdos de educação ambiental devem ser inseridos não apenas no arcabouço teórico das ciências, mas sempre que possível na prática cotidiana na relação de sujeitos com os territórios e as comunidades em seu entorno. Assim, o tema abordado pela proposição em análise, além de assunto de grande relevância nos dias atuais, em face do agravamento da degradação ambiental que compromete a qualidade de vida no planeta, é pertinente às concepções manifestas nas diretrizes da política educacional vigente no país e no Estado. Conforme enfatizado na Base Nacional Comum Curricular BNCC, a educação ambiental constitui um dos chamados temas contemporâneos, transversais, que perpassam diferentes áreas do conhecimento e sua prática deve levar em consideração as diversas realidades vividas pelos estudantes, além das características regionais e locais de cada escola. Em consonância com o aspecto da transversalidade que caracteriza a educação ambiental, na Lei Estadual 15.441 de 2005, que regulamenta o inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 214 da Constituição Estadual, o tema é tratado como componente essencial e permanente da educação a ser desenvolvida de forma articulada aos demais conteúdos. O artigo 6º A da mencionada lei estabelece que as atividades de educação ambiental na rede pública de ensino incluirão, sob orientação do colegiado escolar, a implantação de sistema de recolhimento seletivo de resíduos recicláveis. O currículo referência de Minas, elaborado em conformidade com o BNCC, é referência curricular para as escolas de educação infantil e ensino fundamental a partir de 2019 e para o ensino médio a partir de 2021 em todas as redes de ensino do Estado. Segundo o documento, a educação ambiental deve ser desenvolvida ao longo de toda a educação básica, para que os estudantes de todas as etapas possam entender o ambiente onde estão inseridos, observando o seu funcionamento, sua importância e a necessidade de sua preservação para a garantia da vida. O currículo referência também salienta que, nas práticas de ensino, sobre a conduta em relação ao meio ambiente, deve-se abordar as ações de repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. O documento também expressa que a Secretaria de Estado de Educação está buscando articulação interna e externa com outros órgãos e entidades visando a construção de uma rede de educação ambiental formal, bem como para ser uma das dinamizadoras da educação ambiental no Estado por meio do reconhecimento do resgate, da construção da sustentabilidade e do desenvolvimento socioambiental. Dessa forma, entendemos que a ideia trazida pela proposição pode complementar a legislação em vigor, sendo acolhida também pelas diretrizes norteadoras da educação básica no Estado. Por fim, consideramos pertinente para essa discussão a informação divulgada em junho de 2021 de que o Governo do Estado agregará dados de educação ambiental à infraestrutura de dados espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de forma a permitir a visualização espacial dos programas de educação ambiental desenvolvidos em Minas. As informações serão utilizadas na elaboração de políticas públicas regionalizadas e estruturadas as ações sinérgicas entre os diversos setores que integram a gestão ambiental do Estado. Para mapear as ações de educação ambiental desenvolvidas nas escolas, será formalizada a parceria com a Secretaria de Educação. Tais ações podem elaborar para inserir as iniciativas de educação ambiental desenvolvidas nas escolas em programas mais abrangentes e integradores de gestão ambiental. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvices à tramitação da proposição. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por seu turno, salientou que a matéria referente à coleta seletiva nas escolas já foi tratada na Lei nº 15441, de 2005. Por essa razão, considerou mais adequado incorporar na referida norma conteúdos relativos à atividade de educação ambiental voltados à temática de reciclagem de resíduos sólidos por meio do substitutivo nº 1. No entanto, entendemos que a Lei nº 15441 trata de aspectos de implantação de um sistema de recolhimento seletivo de resíduos recicláveis nas escolas, ao passo que as medidas na forma original do projeto em análise dizem respeito à participação do aluno em atividades práticas relacionadas à coleta seletiva, com aproveitamento em sua formação educacional. Dessa maneira, visando preservar o alinhamento da matéria e uma perspectiva pedagógica, consideramos mais proveitosa a aprovação do projeto na forma originalmente apresentada. Conclusão? Diante desse exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 792-2019, no primeiro turno, na forma originalmente apresentada e pela rejeição do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esse é o parecer, presidenta. Obrigada, deputado. Em discussão, parecer? Não há oradores inscritos, encerro a discussão. Em votação. Como vota o deputado, professor Cleiton? Pela aprovação. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Parecer? Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Farei a leitura dos requerimentos e, na sequência, nós vamos votar em blocos que não foram destacados e aqueles que foram destacados votaremos separadamente. Doutoria do deputado Raul Belém, requerimento 10.142 de 2021. Deputado que subscreve, requer que seja formulado o voto de congratulações à Escola Estadual Madre Maria Blandina, polivalente, na pessoa da diretora Valéria Landa Alfayete, pela comemoração do seu cinquentenário. Instituição esta, que sempre esteve na vanguarda, buscando unir educação, cultura, responsabilidade social, com muita criatividade e projetos inéditos, sendo assim premiada em vários projetos de esporte, cultura e diversidade racial, entre outros. De autoria do deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a secretária de Estado da Educação e a Superintendência Regional de Ensino em Juiz de Fora, pedido de providências para que se realize uma reunião conjunta com a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje e o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, para a formação de um comitê local, visando debater sobre o destino do uso da ocupação e das finalidades dos prédios localizados na Avenida Rio Branco, 2.437, que é o prédio da antiga Escola Estadual Delfi Moreira, e Rua Mariano Procópio, número 782, que é a sede da antiga SRE. Essas edificações estão fechadas, sem uso adequado e por problemas estruturais e fechadas há 7 e 11 anos, respectivamente. Requerimento de comissão de autoria do deputado Bertão, requerimento 10.177, deputado que subscreve e requer que seja encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre a elaboração do projeto de reforma e revitalização do imóvel da antiga sede da SRE Juiz de Fora, localizado na Rua Mariano Procópio, 782. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para o não fechamento da Escola Estadual Olídia Lemos de Oliveira, localizado no Distrito de Cachoeira do Norte, no município de Chapada do Norte, bem como a garantia do amplo funcionamento de suas atividades educacionais nos próximos anos. Requerimento de autoria da deputada Laura Serrano, que seja realizada visita à Escola Estadual Alberto Del Pino, no município de Belo Horizonte, para escutar a comunidade escolar sobre o processo de fusão com a Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos. Eu passo a presidência dos trabalhos para leitura de requerimentos, passo a presidência dos trabalhos ao deputado professor Cleiton. A Laura pediu que quer fazer uma leitura dos requerimentos, eu vou ler tudo e depois eu volto para apresentar todos os requerimentos. Eu sei. Mas eu vou, passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleiton para fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Companhia Energética Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para viabilizar a pronta instalação de energia elétrica na comunidade indígena Caturamã, localizado no município de São Joaquim de Bicas, conforme visita técnica realizada em 20 de agosto de 2021. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, requer que seja encaminhada a Copasa, pedido de providências para viabilizar a pronta instalação de fornecimento de água e coleta de esgoto na comunidade indígena Caturamã, localizado no município de São Joaquim de Bicas. Da mesma visita técnica, também foi constatada necessidade que seja encaminhada à PM, pedido de providências para que se realize rondas ostensivas de policiamento na comunidade indígena Caturamã, localizado no município de São Joaquim de Bicas, e que a corporação envie à fração ambiental instituição para verificar a ocorrência de crimes ambientais por parte de invasores. Os requerimentos, o acento aqui está diferente, cada requerimento está no lugar. Também em visita técnica à comunidade Caturamã, pede-se que o Ministério Público de Minas, em Igarapé, providencie instauração de procedimento competente para investigar os crimes ambientais de grilhagem de terra, que vem ocorrendo nessa comunidade, localizado na Mata do Japonês, que é reserva particular do patrimônio natural, no município de São Joaquim de Bicas. Requerimento, também fruto dessa visita técnica da deputada Beatriz Serqueira, e que pede que seja encaminhada à Prefeitura de Igarapé pedir de providências para que se lavre com presteza a certidão de numeração que ateste o endereço da aldeia indígena Caturamã, localizada na Mata do Japonês. Pedido que seja encaminhado, também, nessa visita técnica à Prefeitura Municipal de Igarapé, pedir de providências para aceleração da vacinação contra a Covid-19 e promova acolhimento assistencial de saúde dos indígenas dessa aldeia, conforme a visita técnica do dia 20 de agosto. Pedido da deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, recursos destinados à Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, para as obras necessárias à plena instalação da futura escola indígena da aldeia Caturamã, localizada na Mata do Japonês, em São Joaquim de Bicas. A deputada que subscreve, pede que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, em Belo Horizonte, pedir de providências para que se vincule com presteza a escola da aldeia Caturamã, localizada na Mata do Japonês, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, no município de São Joaquim de Bicas, a unidade de ensino principal apta a executar as ações necessárias para a plena instalação da futura escola indígena e para que acolhe de imediato na própria aldeia e por meio de contratação de professores indígenas indicados pela comunidade aos alunos que estão sem acesso à educação. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, pedir de providências para que se dê assistência técnica operacional à aldeia Caturamã. A deputada Beatriz Serqueira pede que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação providências para que se promova a construção imediata da quadra poliesportiva com cobertura para a escola estadual Major Luiz Erbini, situado no município de Guaxupé, em terreno próximo ao prédio já indicado pela comunidade escolar. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que pede que seja encaminhada visita ao secretário de Estado de Governo, o senhor Matheus Simões de Almeida, no município de Belo Horizonte, para discutir a implementação e pagamento das dedicações exclusivas. Dez de quarenta e sete professores da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, pedir de providência para que se realize vistoria predial na Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, no bairro Bom Jardim, município de Mário Campos, com vistas a testar as condições de segurança e estabilidade da infraestrutura da edificação. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada audiência pública para debater a importância da vacinação urgente contra a Covid-19 de todos os adolescentes sem comorbidades na faixa etária de 12 a 17 anos do Estado de Minas Gerais, conforme o manifesto realizado pelas mães mineiras pela vacinação. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada ao Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil, Sersami Noroeste, que atende as regiões da Pampulha, Oeste e Noroeste, no município de Belo Horizonte, para conhecer o modelo pedagógico e terapêutico das intervenções de arte e educação desenvolvidas com crianças e adolescentes no referido centro. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos para a Fundação Ezequiel Dias, conforme proposto pelo governador do Estado, no substitutivo número 1 ao projeto de lei número 2.509 de 2021. Requerimento de autoria, deputado professor Cleide, deputado Beatriz Serqueira, deputado Betão, passo então a presidência, devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado, passo a presidência dos trabalhos para a deputada Laura Serrano para leitura de requerimento dos deputados professor Cleiton, Betão e Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão número 10.260 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputado e os deputados que as subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103.3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que seja procedida a reabertura das inscrições para o processo de certificação ocupacional de diretor de escola constante do edital SE nº 2 de 2020, que foi interrompido devido à pandemia da Covid-19. Devolvo a presidência, deputado Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Feliz Laviola estão conosco virtualmente na reunião da comissão. Nós votaremos primeiro os requerimentos 10.142, deputado Raul Belen, requerimento 10.176, o deputado Betão, requerimentos 10.177, deputado Betão, requerimento 10.235, deputada Ana Paula Siqueira e requerimento de comissão da deputada Laura Serrano. Em votação, como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim para todos os requerimentos. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimentos aprovados. Passa a presidência... Para declaração de voto, presidente? Podemos fazer o final? Pode. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado professor Cleiton para votação de requerimentos de minha autoria. Vamos colocar, então, em votação os requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Os requerimentos número 10.247, 10.253, 10.254, 10.255, 10.167, 10.147, 10.148, 10.149, 10.150, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.159. Em votação aos requerimentos, como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Deputado professor Cleiton também vota sim a todos os requerimentos. Devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Passo à presidência dos trabalhos da deputada Laura Serrano para a votação de requerimento. Autoria conjunta, deputado professor Cleiton, Beatriz Serqueira e Betão. Em votação, requerimento de comissão número 10.260 de 2021. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Repasso à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa reunião tem a finalidade de debater o projeto de lei 12.021, que dispõe sobre a autorização para adesão a projetos mãos dadas do governo do Estado e da outras providências, encaminhado pelo Executivo Municipal e aprovado pela Câmara Municipal de Barão do Monte Alto, e o termo de adesão, Secretaria de Estado e Educação, SRE Muriaé, de número 186, de 2021. Mas, antes, passo a palavra para a deputada Laura Serrano para a sua declaração de voto. Obrigada, presidente. Eu só queria esclarecer o objetivo do requerimento que eu apresentei hoje na comissão, para visita também à Escola Estadual Alberto Del Pino, que se situa no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, se deve ao fato de que duas escolas vão passar por um processo de fusão e que já existe uma visita marcada à Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos. Portanto, é importante que a gente possa ouvir as duas escolas que serão submetidas a esse projeto. E, portanto, por isso que eu apresentei o requerimento apenas para uma delas, porque a outra já vai ser visitada agora na sexta-feira. Obrigada. Obrigada, deputada. Nós também estamos recebendo a visita do presidente da União Estadual de Estudantes da UEE, Gabriel Souza, e também do Igor Felipe, que é tesoureiro-geral da União Estadual dos Estudantes, UEE, a quem convido para compor a mesa aqui dos nossos trabalhos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para a nossa audiência pública, foram convidados o prefeito municipal, Fábio Soares Guimarães, o presidente da Câmara Municipal, João Batista Bastos, o vereador Wilder José Gama de Oliveira, o superintendente regional de ensino, Danilo Alves Pessanha, a professora e da direção do CINDIUT, Sandra Lúcia Couto Bittencourt, a professora Viviane Vilela Oliveira, o professor Anderson de Paula Barbosa, o Antônio José Martins Ferreira, que é aluno de educação de jovens e adultos, o Geraldo André, que é diretor da Escola Estadual, o professor Tomás Aquino Pereira, a Silvânica, diretora da Escola Estadual Domiciano Serqueira, o Luiz José do Prado, pai de alunos da Escola Estadual Professor Tomás Aquino, e o João Pacheco, que é ex-aluno da Escola Estadual Professor Tomás de Aquino Pereira. Todos esses convidados para a discussão do processo de municipalização no município de Barão do Monte Alto. Passo para as considerações do deputado professor Cleiton. Está não? Está não? Só para entender. Já fui. Está não. Falta o outro. Um projeto de construção regional que é orientado a construção de final. Eu amo seis preços. O presidente da Prómena, que é a minha vida, Bom dia a todos, a todas. Mais uma vez, quero agradecer a nossa presidenta da comissão por sempre trazer aqui discussões importantes, questões altamente relevantes para a educação mineira. Eu quero saudar de forma aqui especial ao Wilder José da Gama, de Oliveira, vereador, e em nome dele quero cumprimentar a todos que representam as autoridades políticas da cidade. Ao Danilo Alves Pessanha, superintendente regional de ensino. Também, em nome de todos os professores da comunidade escolar, eu quero saudar a professora Sandra Lúcia Couto Bittencourt. Com muita alegria, nós também recebemos aqui o Gabriel Luna, que representa a Unidade Estadual dos Estudantes, e o Igor Félix, tesoureiro dessa mesma importante instituição de representação estudantil. Eu perguntei aqui à deputada Beatriz Serqueira, qual era a situação específica da cidade de Barão do Monte Alto. para até adentrar nesse tema, que é um tema que tanto eu, quanto a deputada, quanto o deputado Betão também, temos exaustivamente nos debruçado, exaustivamente discutido, e não sei quantas audiências públicas nós já fizemos, seja aqui na Assembleia, ou, aqui a deputada Beatriz Serqueira está lembrando que são quatro, mas eu não sei quantas nós participamos, remotamente ou presencialmente, em municípios específicos no âmbito de câmaras municipais. Inclusive, deputada Beatriz Serqueira, anteontem, recebi com muita satisfação a notícia de que em Paracatu o prefeito resolveu fazer aquilo que todo prefeito deveria fazer, ou seja, ouvir a comunidade escolar. E ele o fez através de uma audiência pública proposta na Câmara Municipal de Paracatu, onde tanto eu quanto a deputada tivemos a honra de participar e de poder levar o nosso sentimento em relação ao projeto Mãos Dadas. Eu não sei mais o que falar, sabe, deputado, em relação a esse projeto. Tantas vezes, professor Paulo Henrique, nós já apresentamos aqui argumentos, discussões, de ordem econômica, que a ordem econômica, para alguns, ela parece ter maior relevância, e mesmo quando esses levam em consideração o dinheiro, o recurso, acima dos seres humanos, estão pensando de forma imediatista, estão pensando, gestores municipais, estão pensando exclusivamente ou numa reeleição, ou exclusivamente em uma projeção política que deem aos mesmos a condição de pleitear um cargo no futuro ou de deixar que saia um legado, que seria a construção de uma nova sede ou a reforma de uma sede que necessita de reparos. Isso é um pensamento tacanho, mesquinho, é um pensamento populista, demagógico, porque está mais do que provado pelas análises, tanto do Tribunal de Contas do Estado, quanto por um importante, brilhante trabalho feito pelo Dies, via Sindhuti, que, no primeiro momento, os recursos que parecem vultosos trarão prejuízos econômicos e financeiros para os municípios que aderirem a esse projeto. Quando a gente trata da ordem pedagógica, do vínculo de relação afetiva das escolas com as comunidades, aí, para mim, está a maior tragédia de todas. escolas que são regulamentadas, geridas pelo Estado de Minas Gerais, de uma hora para outra, você tem uma mudança da relação da comunidade escolar com a gestão, porque passa a ser uma gestão municipal. Nada contra as gestões municipais. Nada contra os trabalhos que são feitos pelas secretarias municipais de educação. Não é isso. Mas você tem, quando eu digo num vínculo pedagógico, professores que já trabalham ali há bastante tempo, diretoria e todo o corpo, todo o corpo educacional que possui com a comunidade escolar uma relação histórica. E essa ideia de descentralização, como é apresentado pelo projeto Mãos Dadas, é uma ideia que não deu certo em vários estados, a ponto, inclusive, de um levantamento que nós fizemos, muitos lugares, como no caso do Estado do Maranhão, o Estado acabou retomando o controle de algumas escolas dos anos iniciais. Tem uma terceira parte, um terceiro ponto que a gente sempre frisa aqui, que é a questão do desemprego. a questão da implosão de um emprego de professores que possuem um vínculo com o Estado através das chamadas designações. E aí eu não vou ficar aqui me alongando no que pode acontecer, no que pode ocorrer no município de Barão do Monte Alto. também que nós temos levantado aqui de questionamentos em relação ao projeto Mãos Dadas, e aí eu passo para uma parte, professor Paulo Henrique, que é uma parte para mim muito clara dentro da definição do que seja um projeto. Nós não podemos chamar isso de projeto. projeto é algo que você estabelece dentro de objetivos específicos, de objetivos que são objetivos mais amplos, que se tem a ideia de um começo e de onde eu quero chegar. não vou entrar aqui na questão como é que eu posso dizer da fundamentação de um projeto, mas o que nós estamos vendo aqui, do que é chamado de projeto Mãos Dadas, isso não é projeto, isso é simplesmente a transferência de responsabilidade do Estado para os municípios, a transferência de gestão. Transferência de gestão, deputada Beatriz Serqueira, não é projeto. Projeto, a Secretaria de Estado de Educação deveria ter discutido lá atrás, Igor. Projeto, a Secretaria de Estado de Educação, Gabriel, deveria ter discutido lá atrás, quando começou a pandemia, um projeto, por exemplo, de inclusão digital. Agora, deputada Beatriz Serqueira, quando nós estamos diante de uma pandemia que está, graças à vacina e à ciência, diminuindo, é que o Estado comete um verdadeiro assinte educacional ao fazer uma proposta de a compra de 500 mil tablets e celulares para distribuir entre os alunos mineiros. Agora! Agora! Projeto, professores e professoras, é quando, se nós estivéssemos falando aqui, e o professor Paulo aqui sempre defende isso, de liberdade do docente, de protagonismo juvenil, de fortalecimento da educação integral, isso seria projeto. Agora, nós estamos falando aqui do tal do Mãos Dadas, que no caso da cidade de Barão do Monte Alto, deixou de ser projeto mãos dadas, deixou de ser transferência de responsabilidade para se transformar num crime, numa ilegalidade. Nós estamos diante da aprovação lá em Barão do Monte Alto, de algo ilegal, inconstitucional, que fere os princípios das leis que regem a educação brasileira. Sabe por quê, professor Paulo, por que quem está nos assistindo? Porque o tal projeto de mãos dadas seria transferência de responsabilidade dos anos iniciais, não dos anos finais. Anos finais é de responsabilidade do Estado, regido pela nossa LDB, regido por todo programa curricular nacional, responsabilidade do Estado. O que se fez nessa cidade, o que a Câmara fez, ela vai ter que desfazer. Mas aí eu encerro, porque acho que a gente tem que ouvir aqui mais do que eu falei, já falei demais, até peço desculpas, mas é algo que é muito caro para mim e me causa uma certa revolta. Eu até já falei aqui que esse projeto deveria ter outro nome, mas infelizmente eu não posso falar no microfone qual é o nome que esse projeto deveria ter. A pergunta que eu faço, que é a pergunta que eu deixo aqui no ar, e eu tenho certeza que ao longo da audiência nós vamos descobrir esse crime que foi cometido, ele atende a quais interesses? Quais são os interesses? Por que a municipalização ilegal de uma escola em Barão do Monte Alto, onde o Estado é conivente, partícipe dessa ilegalidade? A quais interesses? A quem interessa o cometimento dessa ilegalidade? Obrigado, deputada. Deputado, professor Cleito, nós que agradecemos, temos feito na comissão travado uma importante batalha em defesa das nossas escolas estaduais, e já, se eu não me engano, essa é a nossa quinta audiência, enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui no âmbito da Assembleia, para debater as questões. Nós fizemos uma audiência geral, em que nós, diga-se de passagem, o projeto sequer foi nos apresentado institucionalmente à Comissão de Educação. Nós chamamos, então, uma audiência quando identificamos essa situação que estava sendo proposta às prefeituras. Na audiência, o projeto não nos foi formalmente apresentado, mas foram trazidas considerações e falas sobre o projeto e todas as falas do governo do Estado nesse espaço institucional foi de que o projeto, mãos dadas, era para os anos iniciais do ensino fundamental, numa lógica de transferência dessa responsabilidade para os municípios, onde o Estado ficaria com os anos finais e com o ensino médio. Isso foi apresentado várias vezes, chegou a se dizer que, erroneamente, mas o governo afirmou que era algo necessário e importante para o Estado. Depois, nós realizamos uma audiência pública que discutiu a municipalização em Betim, que são 15 escolas envolvidas nesse processo de municipalização dos anos iniciais. Na sequência, iniciamos um debate sobre a municipalização em algumas cidades do norte de Minas, São Francisco, Salinas, e fomos acolhendo as discussões, realizamos a discussão em relação à municipalização em Itaúna, e agora estamos realizando essa audiência em relação ao município de Barão do Monte Alto e toda essa situação que nos surpreendeu bastante, porque o que é que nós identificamos no projeto? Quando eu fui tentar analisar o impacto do projeto Mãos Dadas no município, nós não conseguimos analisar, porque o município, os anos iniciais na cidade já são de responsabilidade do município. E aí, ao ler, ter acesso ao projeto de lei, neste projeto de lei estava, então, uma situação que me chamou a atenção muito grave, porque o projeto de lei fala do Mãos Dadas para os anos finais. Eu liguei para o presidente da Câmara Municipal um dia antes da votação do que o projeto estava na pauta, alertei o presidente, falei de todo o nosso histórico de discussão, que o projeto Mãos Dadas havia sido apresentado como anos iniciais, que seria um erro, então, a Câmara Municipal tratar a adesão, a absorção dos anos finais como projeto Mãos Dadas. o presidente da Câmara me encaminhou para conversar com a sua assessoria jurídica, e assim o fiz, não só por telefone, mas também trocamos mensagens de WhatsApp, ele mesmo identificou a resolução em que coloca, em que apresenta o projeto Mãos Dadas, resolução que foi publicada muito tempo depois, o projeto Mãos Dadas, ele foi lançado no dia 3 de março, no dia 27 de abril, o projeto de lei instituindo Mãos Dadas chegou aqui na Assembleia, e depois disso é que teve a resolução 4.584 de 2021. E aí, qual foi a nossa surpresa quando, da votação na Câmara Municipal, a adesão foi aprovada, uma adesão que foi aprovada sem escutar a comunidade escolar, nós questionamos o governo do Estado que nos encaminhou um ofício informando que a superintendência tratará dessa, a superintendência regional de ensino de Muriaia, fará o envolvimento da comunidade escolar para que sejam realizados os devidos esclarecimentos. é uma pena porque o governo do Estado e a superintendência e o governo municipal não entenderam que a população não quer ser esclarecida. As pessoas queriam participar da decisão e foram completamente excluídas. A cidade tem uma forte mobilização, foi feito um abaixo-sinado que já foi encaminhado à prefeitura e a despeito de toda essa mobilização, ignorando essa mobilização, ignorando a opinião das pessoas, o projeto foi aprovado na Câmara Municipal e o prefeito o sancionou. Então, o nosso compromisso quando nós passamos a acompanhar essa situação foi o de trazer o debate em audiência pública. Eu pedi para resgatar inclusive as falas da Secretaria de Estado aqui na Comissão de Educação. Em momento algum, a Secretaria apresentou que o projeto Mãos Dadas poderia ser utilizado para os anos finais e, de repente, nos aparece Mãos Dadas para anos finais. E aí, nós vamos ver com muita atenção o que está se propondo de contrapartida, porque a contrapartida foi apresentada para anos iniciais. Agora, o governo vai vir com discurso, deputado, eu já vou antecipá-lo, de que agora o governo vai vir com um discurso que é prioritário, mas caso o município queira aderir, entregar e pegar os anos finais, não teria problema. Então, quer dizer, há uma manipulação de informações o tempo inteiro, nós, nessa audiência, alertamos, porque eu avalio que o governo quer jogar para o município todo o ensino fundamental, e toda vez que eu fiz essa crítica, essa crítica não foi acolhida no governo do Estado, porque o governo do Estado sempre defendeu que o projeto era para os anos iniciais, e Varão não aconteceu dessa forma, a entrega foi dos anos finais. Então, uma situação que foi autoritária, sem participação popular, ou gente, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal substituiu participação popular, não. Nós, quando fomos votados e fomos diplomados e tomamos posse, eu não substituo a população mineira em todos os seus atos, há questões que sim, que a população pode, deve, quer ser ouvida para a tomada de decisões. E aí a relação foi completamente sem participação. Agora o governo nos informa que a superintendência fará esclarecimentos, acho que o governo até agora não entendeu ou finge não entender. Nosso problema não é de esclarecimento, nosso problema está na definição de algo que vai impactar a vida das comunidades escolares que estão sendo impostas sem conversar. E aí o medo que o governo Zema tem de conversar com o povo, o que custava consultar as pessoas antes? E o medo que se expandiu para vários vereadores da Câmara Municipal, porque lá não teve uma conversa direta com a comunidade. Aí eu escuto assim, não, mas o prefeito receber o fulano, o ciclano, receber individualmente em pequenos grupos, gente, não é consultar a comunidade escolar. comunidade escolar ao ser consultada ela tem o direito com acesso a todas as informações de livremente se posicionar em relação a um assunto. Então, o processo foi muito arbitrário, eu fiquei muito assustada, porque até diante do diálogo que eu tive com a Câmara Municipal, no mínimo, um diálogo maior poderia ter sido aberto, considerando toda a mobilização da cidade e isso não aconteceu. O projeto foi sancionado, nós, inclusive, estamos analisando a possibilidade de questionar judicialmente essa questão, porque o nome do projeto foi utilizado para uma aprovação de algo que não era, não tinha sido assim apresentado o projeto, o projeto Mãos Dadas não era para os anos iniciais, de repente se tornou anos e anos finais, então a audiência vai servir. Eu aguardei essa audiência, inclusive, para que, a partir do diálogo com todo mundo envolvido, nós possamos ver o melhor encaminhamento. Deputado, se me permite a última questão, quando eu coloco aqui a questão da ilegalidade, é tão grave o que aconteceu, a pergunta que eu lanço é qual planejamento foi feito pelo município em relação, por exemplo, a assumir um ônus dessa magnitude. Quando eu digo ônus dessa magnitude, vai ter concurso público lá para a contratação de professores para assumirem as cadeiras dos anos finais? Será que o município de Barão do Monte Alto é uma exceção à regra dos municípios brasileiros que alguns, inclusive, já ultrapassaram a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal? Então, o que a gente percebe antes, até mesmo de ouvir as partes que estão ali convocadas e convidadas para essa audiência, é uma série de ilegalidades que eu não vejo outra solução, outra saída, a não ser a judicialização do que aconteceu. porque os impactos para o município serão grandiosos, a não ser que no firmar desse acordo, já que ninguém está querendo assumir mãos dadas, por aí está sobrando muito dinheiro que os municípios maiores entenderam. Barbacena entendeu, Paracatu entendeu, São Lourenço no sul de Minas entendeu que era uma roubada entrar nesse discurso do atual governo. São só mais alguns questionamentos, mas eu tenho certeza que, pelo que a gente conhece um pouquinho de administração pública, ninguém pensou nisso, só pensou na oferta. Era isso, deputado. Obrigada, deputado. Nós vamos aqui ouvir a saudação do presidente da União Estadual dos Estudantes, que é o Gabriel, agradecemos a sua presença aqui conosco, e nós vamos alternando quem está aqui conosco com quem está virtualmente. Quero também agradecer a presença virtual conosco do deputado Sávio Souza Cruz. Gabriel, seja bem-vindo, com você a palavra. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Gostaria de cumprimentar todos os deputados e deputadas que nos assistem, professores do município de Belo Monte, cumprimentar todos em nome da deputada Beatriz Serqueira, que tem tocado uma luta muito importante em defesa da educação aqui no nosso Estado, e dizer a todos que foi eleito presidente da União Estadual dos Estudantes, uma entidade muito importante para o nosso Estado na representação estudantil, no último dia 5 de setembro, num congresso online, onde todos os estudantes do Estado puderam participar de forma remota e expressar um pouco da sua indignação e dos seus medos em relação à educação no nosso Estado como um todo. E eu, como estudante também de pedagogia da PUC Minas, gostaria de compartilhar aqui também algumas das minhas impressões sobre o projeto Mãos Dadas e também sobre a educação no nosso Estado. Nós sabemos, deputada, que nós vivemos uma crise sanitária, humanística no nosso país, não só por parte do governo federal também, mas aqui no governo estadual temos muitos reflexos dessa crise que faz com que milhares de mineiros no nosso Estado hoje estejam em estado de desalento, passando fome, milhares de crianças no sinal hoje sem perspectiva de quando voltarão para as suas escolas e continuarão estudando. Isso tudo nos traz muita preocupação. Foram pautas que foram levantadas nesse Congresso extraordinário da União Nacional dos Estudantes que nós trazemos aqui hoje para essa casa. E esse projeto, o projeto Mãos Dadas, de Mãos Dadas, que mais é um projeto larga a nossa mão, ele nos traz essa preocupação porque ele nada mais, como o deputado professor Cleiton nos diz, é um projeto que tira a responsabilidade do governo estadual com a educação no nosso Estado. A gente tem assistido diversos projetos como esse que é um escárnio com a educação mineira no nosso Estado, sobretudo nos marcos do centenário do Paulo Freire em que nós defendemos a educação popular, a educação que emancipa, nós vemos projetos como esse que não ouvem a comunidade, não escutam a comunidade escolar, que não valoriza as nossas professoras e muito menos a educação no nosso Estado, como é o caso, por exemplo, do PL 94-19 que institui a criação das escolas cívico-militares no nosso Estado. Que também é um outro projeto que nos traz grande preocupação porque, assim como esse, é um projeto que visa passar a gestão da nossa educação para as mãos de coronéis, de sargentos da reserva, que é algo também que não nos interessa, que não interessa a educação popular do nosso Estado e que nos traz grande preocupação, tendo em vista que, diante dessa crise, o que nós precisamos é garantir a universalização cada vez mais da nossa educação e nós sabemos que esse modelo de escola, ele é excludente quando ele seleciona os alunos que irão ingressar nessa escola, sobretudo, filhos de policiais e isso faz com que esse rendimento das escolas seja visto de forma positiva, mas nós sabemos que a meritocracia que é instituída nesse sistema faz com que diversos estudantes que sofrem com a desigualdade social do nosso Estado tenham seu direito à educação precarizada e passem a não mais estudar. E esse projeto de mãos dadas, nós também sabemos que é algo semelhante que tira do governo essa responsabilidade e passa para os municípios e nós sabemos que infelizmente os municípios não têm condição de arcar com a educação da qual nós precisamos, educação com investimento em ciência, em tecnologia, com salas de aula preparadas, com professoras valorizadas, com merenda de qualidade e um espaço também qualificado para que os estudantes possam estudar e é disso que nós precisamos, como você mesmo traz na sua fala, deputado, que é muito importante que nós temos visto e que tem muito nos assustado também, sobretudo depois do destinamento dos 11 bilhões da Vale do Rio Doce para o Estado de Minas Gerais, o que nós temos visto é o nosso governo fazendo política com esse governo e com esse dinheiro e somente se preocupando com as eleições de 2022 e o que nós precisamos é nos preocupar com o cenário atual, com o que tem acontecido com o nosso Estado e com a crise que virá após o coronavírus. Nós temos hoje algumas alternativas como a vacinação da nossa população, mas nós sabemos que o que virá após isso o desemprego, a evasão das escolas, a evasão das universidades é algo que deve nos preocupar e que nós precisamos nos preparar a partir de agora. Esses projetos não são populares, são projetos que representam apenas o interesse e excuso do governo estadual e nós precisamos aqui enquanto movimento social, enquanto sociedade civil que tem responsabilidade com a educação do nosso Estado e com o desenvolvimento social dos nossos municípios, precisamos barrar esse projeto. Então, deixamos aqui a indignação da União Estadual dos Estudantes, da União Colegial de Minas Gerais, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e da União Nacional dos Estudantes e nos colocaremos em luta junto com os professores e com a comunidade escolar para que esse, para que o projeto das escolas cívico-militares e qualquer outro projeto que ataque a educação popular não passe nessa casa. E aí, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a oportunidade para benizar a essa comissão que tem feito um trabalho muito importante na defesa da educação e agradecer mais uma vez ao deputado, a Beatriz Serqueira e a todos que nos escutam nessa manhã. Obrigado. Nós que agradecemos, Gabriel. Parabenizo aí pela sua eleição, pelo início dessa gestão à frente de uma histórica e importante entidade estudantil, ao Igor também nessa trajetória. Tenho certeza que vocês representarão muito bem milhares de estudantes que anseiam por novos dias, por uma educação popular, uma educação de qualidade. Nós vamos, então, iniciar as falas. A deputada Beatriz Serqueira está retornando aqui para iniciarmos, então, as falas dessa audiência. Ele não abriu mão da fala. Obrigado. Quero chamar, então, para estar conosco, trazendo aí todo o histórico da luta e das discussões em relação à municipalização, o Hilder José Gama de Oliveira, que é vereador da Câmara Municipal de Barão do Monte Alto. E agradecendo, mais uma vez, a presença da OE, essa importante parceria na luta em defesa da educação. Hilder, com a senhora a palavra. Seja bem-vindo e traga aí as suas discussões em relação ao debate da municipalização aí no município. Bom dia, deputada. Bom dia a todos os participantes dessa convocação. Nós estamos aqui mais uma vez, deputada. Infelizmente, para discutirmos, para falar sobre o fim de educação estadual, quando nós teríamos que estar aqui para discutir, para falar de recursos que poderiam ser tragos para o nosso município na questão da educação. Infelizmente, estamos aqui, como eu disse na reunião, no Tio na Câmara, né? Estamos aqui para debater se é uma situação que, infelizmente, é retrógrada ao que hoje nós temos no nosso município. Deixando a escola estadual de pertencer ao Estado e pertencer ao município, nós aqui no nosso município, que é um pequeno município, da zona da Mato Mineira, vamos deixar de ter a única representação estadual no município. Porque, infelizmente, nós vemos aí que, infelizmente, as privatizações estão sendo continuadas, né? Então, eu tenho algumas perguntas e alguns questionamentos de algumas pessoas que nos colocaram essa situação. Sendo o projeto de mão dada da CE criado para atender as escolas que possuem ensino nos anos iniciais, nos anos fundamentais, onde tinha primeira, quarta série, e conhecendo aqui, como nós conhecemos, a Domiciano, Cerqueira e a Tomaz Aquino, que são as escolas e as usuárias do nosso município, por qual motivo a gente quer entender, por qual motivo as referidas escolas foram envolvidas nesse projeto, uma vez que os anos iniciais do ensino fundamental já pertencem ao município. Nós gostaríamos de perguntar também, nós queríamos muito que fosse cancelada essa votação da Câmara Municipal, aderindo a esse projeto, uma vez que não há fundamentação à sua origem, como é direcionada para os anos iniciais do ensino fundamental e não para os anos finais do ensino fundamental. Nós, infelizmente, aqui no nosso município, os anos iniciais que já pertencem ao município, deputado, temos uma educação de qualidade devido ao esforço contínuo das nossas professoras, do nosso corpo docente, que vem de tudo fazendo, mas que, infelizmente, são mal remunerados. Os nossos professores municipais hoje, no município, só para você ter uma noção de o que pode acontecer caso esse projeto se concretize em nosso município. Os nossos professores hoje, no nosso município, estão com seus salários defasados desde 2016, que eles não recebem conforme ou estipulado pelo governo federal. Entendeu? Os nossos professores, o prefeito ou o executivo municipal, ele não cumpre com o que o FNDE regulariza, que é pagar os 40%, às 40 horas, ou às 24 horas, para o meu caso, daqui. Eu enviei, antes disso, na mesma data que houve essa audiência na Câmara, para que fossem feitos lá o projeto de município municipal de salve ou ensino ou não, eu achei pertinente, levei no dia a indicação 59, barra 21, no qual eu solicitava a equiparação salarial, uma correção salarial, não um aumento, uma correção, porque tem professor perdendo aí, deputado, há mês 500 reais. Entendeu? Então, eu acho pertinente falar isso, porque, se não está funcionando nem com os anos iniciais, eles estão querendo pegar os anos finais com qual motivo? Por quê? Já tem um plano pedagógico elaborado, feito para que isso aconteça? Tem uma infraestrutura? Nós temos uma escola municipal sendo feita aqui no nosso município, há 12 anos ainda não foi inaugurada, com verba de 1 milhão e 500 mil reais, que ainda não foi inaugurada. Então, infelizmente, o município não tem estrutura para, mais uma vez, receber isso, sem dizer de toda essa tramitação que o deputado falou aí, das perdas que nós vamos ter, né? Da perda que nós vamos, os nossos contratados, os nossos designados vão perder o seu serviço, né? Os ASBs, os professores contratados, que não vão poder ficar, porque esse projeto, ele adere professores que quiserem ficar no município, os efetivos. né? E os contratados, provavelmente, serão contratados pelo prefeito com qual resolução? Através de que? Qual será a norma prevista para isso? Né? Porque no Estado é feito de uma forma séria, né? De uma forma, respeitando a classificação. Então, quer dizer, como que seria feito isso? E respondendo ao deputado aí, o questionamento que ele fez, no momento eu esqueci o nome do deputado, como anda a realidade de educação no momento do município do Barão do Manchal? Né? Então, eu quis colocar para dizer como que isso anda. Você entendeu? não só somente os nossos professores sofrerão essas perdas, mas toda a comunidade, toda a sociedade, toda a nossa comunidade que está inserida e que já tem as escolas estaduais, Tomás Aquino Pereira e Domínio Sandoz como referência, como referência, como tradição, né? Vamos ter muita essa perda. Então, assim, eu votei contra no dia, houve a manifestação popular de algumas pessoas que foram a cálculo no dia e pediram e gritavam lá fora insistentemente para que os nossos amigos, nossos colegas de bancada não votassem a favor, mas infelizmente eles seguiram o que é a vantagem do prefeito, né? A vantagem do executivo. Pensando, como o deputado falou, apenas no momento, no imediatismo. Não estão fazendo a conta disso ao longo do tempo, dessa defasagem, dessa deseducação que teremos, porque se ao longo do tempo eles não tiver como pagar os professores, eles vão tirar dos alunos o que seria investido neles para complementar, para manter a educação, manter o professorado, manter a escola. Então, essa é a minha fala. Infelizmente, gostaria de estar aqui discutindo projetos para melhoria de nossa comunidade, da educação da nossa comunidade, e não para que se retirasse o que já se funcione. Obrigado. Wilder, obrigada. Nós passaremos agora para as considerações do professor da Escola Estadual Tomás Aquino, Anderson de Paula Barbosa, porque ele também traga as suas contribuições ao debate. Mas antes, me permita registrar a presença da União Colegial de Minas Gerais, Caio Oliveira está aqui conosco, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, através do seu diretor de Relações Internacionais, Kalel Paiva. A quem convido, se quiserem, para compor a mesa aqui conosco dos nossos trabalhos nessa audiência. Eu passo, então, a palavra para o Anderson para que ele traga as suas contribuições no debate. sei que o Anderson também tem sido um importante mobilizador em relação à defesa da Escola Estadual em relação a essa situação absurda do projeto de lei que era de um projeto de anos iniciais ser tratado no município como anos finais. Anderson, obrigada pela presença com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão assistindo a essa audiência pública, com a finalidade de debater essa lei, esse projeto. Quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, o deputado professor Cleiton, o deputado Luiz Tadeu, primeiro secretário, e cumprimentar os outros parlamentares também dessa casa, os funcionários da Assembleia e a todos que estão assistindo a essa, esse momento na nossa, na nossa cidade aqui, né. Bom, meu compromisso, além de ser com a escola, onde minha mãe foi professora, a minha irmã também já trabalhou nessa escola, eu tenho um carinho muito grande pela escola, pelos moradores, mas em especial aos meus alunos, né, eu não vou fugir de ser professor, de ser educador, de ter como profissão, essa profissão que admiro e acho muito importante, né, então, eu sou morador dessa cidade, né, nunca morei em outra cidade, a não ser para estudar mais, né, sou pai de aluno de escola municipal, né, e sou professor há mais de 20 anos dedicados à educação na minha cidade, né, bom, é, o prefeito, eu gosto, eu sou uma pessoa muito democrática, né, e gosto de ouvir os dois lados, ter as opiniões para, assim, eu formalizar ou formar uma ideia, né, do que está acontecendo na minha cidade. Eu encaminhei para vocês um vídeo que foi publicado nas redes sociais no dia 4 de agosto de 2021, um vídeo muito esclarecedor, é um vídeo pequeno, ele tem aproximadamente seis minutos, depois desse vídeo eu vou concluir a minha fala bem rapidamente, só que esse vídeo vai mostrar para os deputados presentes, né, para os assessores presentes, qual que é a posição do prefeito da minha cidade. Eu gostaria, o deputado, que colocassem esse vídeo aí para a gente. Estou aqui para esclarecer alguns pontos sobre a municipalização. Primeiro ponto, os professores. Eu quero deixar bem claro que a proposta do governo estadual é que os professores permanecerão com todas as vantagens recebidas recebidas no Estado, inclusive o EPCENG, até se aposentarem. Esses professores terão opção de escolher se querem continuar na rede municipal ou se querem continuar no Estado. Isso vai ser uma opção dos professores. Quero deixar bem claro, os professores continuarão com todas as vantagens que recebem hoje no Estado até se aposentarem. Segundo ponto, nenhuma escola do nosso município será fechada, muito pelo contrário. Continuará tudo do mesmo jeito. Os alunos que hoje estudam na domicilância cerqueira continuarão na domicilância cerqueira. Os alunos que estudam na Tomás Aquino continuarão na Tomás Aquino. Assim como os da Capitão Evaristo continuarão na Capitão Evaristo. O governo fará as sessões para os alunos continuarem nas escolas de origem. Hoje nós já temos no município, na escola Capitão Evaristo, um sexto ou nono já é municipalizado. Então, olhando para os números e comparando em relação às escolas estaduais, nós da escola municipal estamos acima da meta. Isso comprovado numericamente. Então, esse é o motivo que decidimos municipalizar as escolas no município de Barão do Monte Alto. Outro ponto a ser tratado nessa questão são as despesas que o município hoje tem com o Estado. Pois, o transporte da rede estadual e também da rede municipal são feitos pela prefeitura. e eu acho como prefeito do município de Barão do Monte Alto que eu tenho que pensar no município. O município de Barão do Monte Alto não pode pagar para o Estado. Tem que ser ao contrário. O Estado é que tem que pagar para o município. E agora o Estado está havendo isso municipalizando o ensino em nosso município. E nós estamos trabalhando para esses alunos ficarem totalmente no município. As despesas serem do município e os alunos serem do município. O nosso compromisso hoje é com a educação. Se hoje os alunos chegam no sexto ano como bons alunos é porque tiveram uma educação de qualidade nos anos iniciais de primeiro ao quinto. Não podemos deixar de falar da superintendência que estará ao nosso lado o tempo todo. Entendeu? E estaremos trabalhando com professores habilitados porque a lei não permite que seja diferente. Professores com capacidade apesar de todos terem capacidade em nosso município. Mas de sexto ao nono tem que ser professores habilitados. Não pode ser diferente. Então não vejo por que cair a qualidade do ensino em nosso município. A tendência em nosso município é aumentar a qualidade do ensino. Haja visto que a nossa nota do IDEB está acima da meta. Então se tem alguma conversa de que cairá o ensino em nosso município isso não é verdade. Lembrando que a nossa prioridade é a educação. nós estamos inaugurando no distrito de Cachoeira Alegre um pró-infância que é primordial para as crianças dos anos iniciais. E estaremos ainda esse ano inaugurando no município de Barão de Monte Alto uma escola que é o sonho de todos os alunos com a municipalização o Fundeb do nosso município tem de aumentar. Então o que nós esperamos com o aumento do Fundeb regularizar o piso salarial de todos os professores da rede municipal no município de Barão do Monte Alto assim como já temos em Cachoeira Alegre um pró-infância estamos caminhando para conseguir outro para o município de Barão do Monte Alto em breve em Barão do Monte Alto teremos também um pró-infância com a municipalização não vejo o porquê de pais e alunos se preocuparem pois só iremos crescer só só teremos vantagens com a municipalização a prioridade hoje é a educação são os alunos e com certeza nós temos na rede municipal professores de qualidade e teremos na rede estadual professores de qualidade tendo visto que já temos na escola capitão evaristo vários professores que atuam na rede estadual do município então não vejo razão nenhuma para pais e alunos se preocuparem peço peço a todos vocês profissionais que estão usando da rede social para transmitir informações mentirosas que respeitem os alunos que respeitam os pais que façam como eu vai até a superintendência e procurem se informar de tudo para vocês saberem do que estão falando porque o que vocês estão fazendo é uma falta de respeito com morador e pais alunos e alunos do nosso município muito obrigado pela atenção de todos continuando aqui a minha fala estão ouvindo aí direitinho está escutando aí a comunidade escolar agora a gente vai falar um pouco de comunidade escolar eu não vou fazer nenhum comentário a respeito do vídeo eu só gostaria de compartilhar o mesmo sentimento com os professores e deputados presentes e quem assiste a nossa audiência então é o seguinte eu vou ser breve porque a gente já utilizou esse vídeo então nós temos duas escolas que atendem os anseios da comunidade prova disso que a gente tem um abaixo assinado com 1.320 assinaturas em um município de aproximadamente 5.600 habitantes o que gera em torno de mais ou menos 23% dos habitantes e os pontos aí que o prefeito falou eu acredito que vocês podem contribuir também numa verdade ou para ajudar para contribuir para a nossa cidade essa questão por exemplo do IP100 eu acho que é muito difícil nesse momento garantir para os meus colegas que serão contratados no próximo 2022 sendo da prefeitura eu acho até que depois o Danilo deve contribuir nisso daí eu acho que é muito difícil garantir o IP100 para os contratados em 2022 não sei se tem alguma possibilidade se tiver eu desconheço então é um ponto que vai ser negativo nessa transição dos anos finais do ensino fundamental apesar do prefeito garantir eu acreditar na palavra do prefeito mesmo ele chamando a gente de mentiroso eu acredito na palavra dele por mais que ele não acredite na mim me chamando de mentiroso mas paciência o outro comunicado que ele fez também é que nenhuma escola será fechada isso é muito sério o secretário Danilo também pode contribuir nessa fala do prefeito porque provavelmente se a escola ou a Tomaz Aquino ou a Domiciano Serqueira no ensino médio tiver um número pequeno de alunos ela vai ser assistida por outra escola ou até mesmo funcionar como era antigamente oferecendo condução o ônibus no caso para que eles venham estudar em outra escola lembrando que isso pode impactar principalmente os mais pobres quem tem condição pode escolher qualquer uma escola para estar levando seu filho agora os mais pobres que não tem condição de tirar o filho aqui de Barão para levar para Muriaé ou Patrocínio ou uma outra escola eles vão conviver com esse problema se o prefeito ou a equipe dele quiser reestruturar as escolas a gente sabe que escola Capitão Evaristo tem problema de número de alunos a gente pode pensar na reestruturação eu tenho uma experiência vasta em educação eu posso estar contribuindo uma outra frase que a terceira fala do prefeito é a questão do IDEB o IDEB é o seguinte a escola municipal aqui ela trabalha com o nono ano os outros alunos a gente recebe na estadual que é a Capitão Evaristo o IDEB dela foi 4,5 a escola Domiciano Serqueira no nono ano foi 4,9 e a escola professor Tomás Aquino Pereira foi 4,5 o IDEB dela muito estranha essa questão dessa diferença muito absurda que foi passada para a nossa comunidade e a questão de despesas também que o estado vem dando muita despesa para o município e o prefeito acha que tem que ser diferente eu concordo até certo ponto mas eu não sei como que o estado dá esse prejuízo acredito que os deputados aí tem uma opinião formada sobre o tamanho desse prejuízo que o nosso município de Barão está tendo com o estado e por fim deputada e deputados e quem está assistindo eu quero falar da autonomia e tradição das escolas estaduais na cultura sem ideologia isso é muito importante no atual momento que o país se encontra fazer um governo ou uma administração principalmente escolar sem ideologia o que pode acontecer com a municipalização das escolas é de tempos em tempos os ideais fixados por governantes que nunca passaram por uma cadeira de colégio público que nunca passaram por uma cadeira de uma faculdade que nunca foram em uma universidade administrar a educação pública para que essa educação tenha qualidade vai ser mais problemático ainda então para terminar a minha fala é um apelo que eu faço a vocês deputados porque a nossa cidade é muito pequena e muitas das vezes a gente se sente desassistido pelo governo estadual pelos deputados pela assembleia então o apelo que eu faço aos deputados que joguem luminosidade no sentido amplo da palavra no sentido do Aurélio em minha cidade em minha Barão do Monte Alto essa é a minha fala isso que eu gostaria de compartilhar com vocês né e muito obrigado aí pela atenção de todos Anderson obrigada eu quero passar agora para as considerações da a Viviane está conosco da Viviane Vilela que é professora da rede estadual Domiciano Cerqueira para que também traga as suas contribuições bom dia a todos estão conseguindo me ouvir meu microfone está mudo bom dia a todos excelentíssimos excelentíssimas deputadas aos convidados né e participantes dessa audiência a excelentíssima deputada Beatriz né agradeço pela gentileza do convite de estar participando dessa audiência pública né sou professora e cidadã da cidade de Barão do Monte Alto estou aqui hoje também em nome da escola estadual Domiciano Cerqueira né e primeiramente eu gostaria muito de agradecer a excelentíssima deputada Beatriz por estar proporcionando esse diálogo né pois visto que até o presente momento nenhuma outra forma de escuta dos profissionais ou da comunidade foi feita tá não houve nenhuma audiência não houve nenhuma reunião apesar da insistência nossa né principalmente da parte profissional né de estar escutando o projeto de estar conhecendo o projeto e a gente apenas soube que haveria a votação na Câmara Municipal fizemos as nossas pesquisas né como professores e curiosos sobre o projeto que estava sendo apresentado projeto em questão em 012 né e então até o presente momento não houve nenhum contato né nenhuma vamos dizer assim disponibilidade em nos ouvir né a não ser a excelentíssima deputada aí nos promovendo esse diálogo hoje tá então hoje eu quero trazer algumas questões mas também fazer algumas considerações a respeito da municipalização dos anos finais das escolas estaduais no meu município da escola estadual Tomás Aquino Pereira e da escola estadual Domiciano Serqueira eu ponto profissional da educação eu gostaria de saber quais serão os benefícios dessa municipalização para os meus alunos né visto que hoje eles estudam né próximo às suas residências são atendidos por profissionais habilitados né tem um tem prédios estaduais tanto a escola Tomás Aquino quanto a Domiciano Serqueira ela tem o seu seu prédio né com salas equipadas com ar condicionado salas de multilídeas laboratórios de informática com computadores tendo acesso né a internet nesses computadores para atividades pesquisas e atividades desta classe e as salas de alunos né com números adequados dentro da legislação vigente porque sabemos que somos regidos por leis né então os números adequados àquele ambiente a quantidade de alunos quando necessário há a divisão desses alunos em turmas né tempo integral biblioteca com acervos atualizados PEUBES né professoras aí de uso de biblioteca no funcionamento de todos os turnos temos também alunos especiais que muito me chama atenção né por ser até mãe de alunos que têm dificuldades educacionais e as nossas escolas atendem esses alunos da melhor forma possível a gente tem hoje aí duas salas recursos né a gente tem professores apoio é habilitados né que passa por todo um processo de contratação de análise de faculdade de tempo para estar acompanhando esses alunos né e todo todo funcionamento todo professor de apoio temos supervisores né e agora estamos né as duas escolas estão passando por uma reforma para melhor atender nossos alunos porque estamos muito preocupados nesse retorno né preocupado que eu digo assim até uma questão como foi dito pelo vereador Wildo deveríamos estar hoje aqui discutindo como acolher esses meninos após uma pandemia né porque sabemos que apesar de todo o nosso esforço quanto profissionais todo esforço dos pais né a gente nós vamos receber alunos com dificuldades educacionais maiores do que eles tinham antes né e o que mais esses alunos vão encontrar nessa escola municipal então hoje né a minha pergunta o município tem condições de ofertar tudo isso que foi dito né ele tem hoje seus prédios próprios ou não sei né seus professores como já foi pontuado aí pela casa né pra estar atendendo esses alunos né então se tem tudo isso já ofertado nessas duas escolas a minha grande questão é o que mais os nossos alunos que serão né aderidos pelas escolas municipais vão receber o que é o diferencial das escolas municipais porque é o objetivo de trazer esses alunos para as escolas municipais além de tudo isso que as escolas estaduais oferta mais o que o município vai ofertar para eles foi feito uma outra questão assim que eu estive presente na câmara no dia da votação e até perguntei e saí de lá sem resposta e gostaria muito que hoje houvesse alguém que pudesse responder né foi feito pelo poder executivo e legislativo municipal algum estudo detalhado sobre a execução desse projeto para os próximos anos porque olha só tendo em vista né que no termo de adesão número 186 está em discussão hoje no projeto 012 de 2000 de 2000 de 012 12 de 2 de agosto 2021 a lei sancionada 932 né ela fala da seguinte forma abre as fica nos termos projeto mãos dadas e legislação de referência a cargo do estado de minas gerais o repasse de recursos do fundeb do pnae do quese do pdde do icms relativos aos alunos absorvidos pelo município no primeiro ano após adesão ao projeto né então quase as garantias que nós vamos ter da melhoria né da educação se fala em apoio relativo após o primeiro ano de adesão e os outros anos como ficará foi feito um estudo né não foi nos apresentado nada disso na resolução também né número 4584 no artigo quinto diz que caberá ao município prever dentro do seu orçamento anual então essas despesas né essas verbas que o município que o município irá receber será suficiente para garantir toda a educação de qualidade que os nossos alunos merecem devemos levar em consideração que quem vive né como meu nobre colega falou e quem vive a realidade da educação do nosso município por exemplo sabe que as verbas chegam mas nem sempre são suficientes que nós temos que correr muitas das vezes né atrás de estar levando alguma coisa diferenciada para nossos alunos e fazer acontecer de outras formas até né igual por exemplo a gente faz os movimentos aqui na todas as escola tanto as estaduais quanto as municipais o nosso município faz por exemplo as festas juninas aonde a gente vai arrecadar né dinheiros para estar depois promovendo alguma coisa que uma verba não trouxe comprar um retroprojetor né fazer uma atividade extracurricular com nossos alunos então como que o nosso município que tem na sua lei orgânica né a questão de só dedicar 25% do seu do seu arrecadamento à educação ele vai conseguir proporcionar uma educação de qualidade a esses novos alunos que ele vai aderir né porque ao meu ver né posso ser corrigido aqui ele vai dobrar um número no mínimo dobrar o número de alunos que ele recebe porque pelo levantamento mais ou menos que fizemos né ele vai receber em torno de uns 400 alunos né então como que o município qual que é o o projeto que ele pretende executar nos próximos anos né qual que é essa arrecadação como que ele pretende dar essa qualidade de ensino então eu gostaria de saber se eles fizeram esse levantamento de quantos alunos eles vão receber né qual será o gasto anual com cada aluno qual que é o gasto anual hoje atual e qual vai ser o futuro né caso seja necessário também eu gostaria de saber aonde esses alunos vão estudar né é porque essa casa agora conhece aí o único contato e a única explicação que a gente teve do poder executivo né que foi colocada aí ele fala é ao meu ver em coabitação né o que me remeteu a outras perguntas como por exemplo se for necessário essa coabitação o estado diz que está passando o ensino fundamental para se dedicar ao ensino médio proporcionar aos nossos nossos alunos aí do ensino médio do nosso município aí vamos supor o tempo integral cultural cursos profissionalizantes como que vai ter essa coabitação onde esses alunos vão como eles vão conviver com faixas etárias diferentes as salas vão ser suficientes para receber os alunos do tempo integral médio e dos do ensino fundamental é né anos finais da prefeitura como é que vai funcionar isso né a gente gostaria muito de saber como que vai acontecer e essa coabitação também ela tem alguma garantia de por qual período né que ela vai acontecer porque temos aí como já foi dito pelo vereador a gente tem uma construção de uma escola municipal né a Deus de 2014 então nós sabemos que uma construção na educação ela não acontece do dia para a noite então como que vai ficar esses alunos onde esses alunos vão estudar a prefeitura já tem prédios próprios ou vai fazer uma cooptação nada disso também foi nos esclarecido e outra questão também que eu quero trazer é envolve um pouco o nosso lado profissional né a questão dos professores ficar de adjunção para o município né o número de professores que vão ficar de adjunção né a ONU do estado e tudo serão suficiente para todas as turmas a partir do ano que vem no caso municipal do sexto ao nono caso não seja né como será a contratação desses outros profissionais pois hoje no estado a gente tem uma listagem de classificação né que é feita anualmente utilizando critérios utilizando concursos habilitações tempo de serviço como que o município vai organizar isso aí tendo em vista por exemplo que ele não tem nem concursos públicos vigentes né ele não não tem concursos públicos vigentes na área da educação então eu gostaria também de saber isso quais os critérios que a prefeitura irá utilizar né para estar contratando esses novos funcionários né tendo até é que citar aqui o artigo 134 da lei orgânica do nosso município que prevê que os profissionais do magistério devem ocupar que devem ocupar esses cargos devem ser obrigatoriamente por concurso né então é pontuando até a fala do excelentíssimo deputado professor Cleito né quando será esses concursos se já estão preparando para receber esses alunos em fevereiro né janeiro do próximo ano fevereiro né é muito me preocupa também deputada a questão das crianças e adolescentes portadoras de necessidades educacionais né como elas serão atendidas né sabendo que é falaram que tudo que hoje o estado oferece como sala recurso professor apoio né esses alunos vão encontrar nas redes municipais muito bom né agradeço muito vocês vão encontrar porque hoje não é a nossa realidade né as escolas municipais nosso município não tem sala recurso tá é falo isso como mãe que já já precisei da sala recurso municipal vim com relatório da médica e não né consegui consegui meu filho fosse atendido na domiciana cerqueira muito bem atendido não estou falando aqui é nem colocando relações de educações aqui que a educação do estado é melhor que a do município nada disso né mesmo como profissional eu conheço todo o trabalho e todo o esforço tanto da esfera municipal né dos profissionais da esfera municipal quanto da estadual pra estar atendendo nossos alunos da melhor forma o que eu tô questionando é assim o município vai conseguir manter né essas duas salas recursos o tempo integral pois a gente sabe que contar com é contar com com verbas prometidas sem um valor fixo é complicado a gente já perdeu um tempo integral aqui na escola municipal por falta assim de de verbas chegar no tempo certo e acabou a escola municipal perdendo tempo integral então falar em garantias é muito complicado gostaria também de levantar uma outra questão uma outra questão que Viviane eu preciso que você procure concluir pra gente também ouvir os nossos demais convidados aqui na audiência tá bem já estou concluindo deputada então eu queria saber se foi feito também uns estudos para o impacto da municipalização nos setores econômicos tendo em vista que teremos pessoas que ficarão desempregadas e ficarão sem seu IPSENG sabendo que a maioria dessas pessoas que serão os contratados hoje faz utilização do IPSENG e ficarão a cargo a partir do ano que vem do SUS do próprio município então esse impacto na educação vai ser no nosso município não vai ser só na educação vai ser em outros setores econômicos também e para finalizar eu gostaria que os poderes municipais pretendem garantir isso direitinho infelizmente não houve nenhum diálogo nesse processo apesar de diversas tentativas estamos passando por uma pandemia um momento de angústia de desespero desamparo completo e trazer em um momento desse um projeto que impactará todas as gerações futuras mediante a tudo isso eu quero perguntar se realmente estamos prontos para esse passo na educação de Barão Monte Alto e quero pedir aos governantes que tenham mais empatia pela população que não sejam autoritários que converse escute o povo pois somente nós sabemos das nossas necessidades muito obrigado ao excelentíssimo presentes e muito obrigado e bom dia a todos obrigada Viviane nós vamos ouvir agora o Antônio José Martins o Antônio é aluno da educação de jovens e adultos do ensino médio acho que a gente está com uma dificuldade de conexão eu vou passar então para o Luiz José do Prado que é pai de aluno da escola estadual professor Tomás Jaquino Luiz obrigada pela presença aqui conosco com o senhor a palavra bom dia bom dia deputada em nome do deputado deputado Bia Beatriz Serqueira cumprimento a todos os deputados e também cumprimento a todos os demais participantes dessa audiência pública eu sou de Bora Monte Alto sou trabalhador rural moro na zona rural de Bora Monte Alto sou pai de quatro filhos todos os quatro estudam dois já estudaram na Comissão Tomás Jaquino e tem dois que estão estudando a minha grande preocupação é a questão da mudança do ensino será que vai continuar o mesmo que eles aprenderam até hoje a formação eu tenho um menino um filho que ele tem três medalhas uma de bronze uma de prata e uma de ouro ele é medalhista na escola Tomás Jaquino o estudo lá é de ótima qualidade assim não é falando que é municipal não é ótimo eles passaram pela municipal e tem mais assim mas tem um estudo de qualidade tem pessoas qualificadas professores qualificadas na escola então a minha grande preocupação é o município vai manter o mesmo estudo que eles tiveram até hoje o município vai ter condição de manter esses professores para dar esse suporte para ele o meu menino por exemplo ele parece medalhista ele teve que estudar ele teve que batalhar ele teve que ter professor que teve lá dar aula para ele separado para ele aprender mais se não é aula de matemática ele buscou isso para não seguir a medalha assim por isso que eu fico preocupado se depois com a municipalização se ele não conseguir ter isso o outro mais novo chegou a ser a medalha de honra quase chegou ao bronze ele está no oitavo ano o outro agora já está no segundo ano mas mesmo assim ele depende da escola do estado para poder continuar seus estudos então eu questiono o município por isso aí eles não têm condição de manter isso vai continuar mantendo esse estudo de qualidade porque se não for para continuar melhor continuar do jeito que está a escola sempre foi sempre deu o melhor apoio a escola mais a quinta do município cerqueiro estudei no município cerqueiro tive até o nono ano lá em cachoeira alegre na município cerqueiro foi escola como eu diria assim tive um estudo não formei mas sim mas foi uma escola de qualidade eu acho que não tem que mudar aquilo que está dando certo se está dando certo não tem que mudar mudar o que não está dando certo mas o que está dando certo teria que continuar então eu gostaria de assim uma grande preocupação é que assim vocês assim a Bia apresentadora do apoio mais o outros deputados é que a gente melhorasse mais o estudo não porque eu piorasse e assim a minha fala é essa eu gostaria mesmo de reivindicar que o município não melhore não pior e aí fica a minha fala assim desde já obrigado e um bom dia a todos obrigado nós que agradecemos a presença do senhor aqui conosco eu chamo agora a Sandra Bittencourt que ela é professora e da direção estadual do CINJUT também para trazer suas contribuições aqui ao debate quero cumprimentar a todos Sandra nós não estamos te vendo te ouvindo sim te vendo não agora estamos te vendo e te ouvindo bom dia bom dia quero cumprimentar deputado Cleito deputada Laura deputada Beatriz todos que acompanham esta audiência ao povo de Barão que está acompanhando e dizer que a gente lamenta que a gente repudia a forma como esse projeto foi introduzido lá na comunidade de Barão a gente sabe que a municipalização há muito tempo o CINJUT acompanha aqui na região e nesse momento em todos os momentos mas nesse é terrível municipalizar e a gente tem acompanhado junto com o CINJUT o projeto Mãos Dadas nós sabemos muito bem o que é esse projeto mas a gente quer lamentar a forma como ele foi feito no município a gente criou um grupo aqui na região estávamos acompanhando a questão do projeto Mãos Dadas e militarização em Além Paraíba e o grupo lá de Barão estava nesse grupo também porque a gente já tinha escutado falar que ia municipalizar em Barão a gente procurou o superintendente ele falou vai municipalizar em Barão mas eu não tenho nada sobre isso ainda o Estado está conversando lá em Barão a gente conversando o Wesley ficou muito preocupado aqui ele é diretor da nossa subsédia ele até falou conosco aí nós falamos ainda falamos para ele Wesley a gente pode pegar um carro aqui pode propor uma audiência lá em Barão nós podemos estar conversando lá com os vereadores sobre o projeto a gente queria que a comunidade pudesse dialogar com os vereadores com o prefeito a comunidade pudesse participar e ficamos aguardando quando a gente foi surpreendido logo que a gente veio da superintendência que o projeto ia ser votado na sexta-feira isso era quarta-feira então assim a gente mobilizou da forma que a gente pôde aqui o Sindhute deu apoio à comunidade e a gente lamenta muito a forma como ele foi feito a gente sabe que o município não tem estrutura para assumir mais municipalização projeto de mão dadas a gente sabe que é que é um projeto que vai prejudicar o município no primeiro momento o povo acha que vai receber muito dinheiro mas nós sabemos pelos estudos que o DIES fez que os municípios não aguentarão assumir mais alunos professores a gente sabe por exemplo o município não paga o piso salarial nacional para os seus servidores que já trabalham eles trabalham e não recebem o que deveriam receber o valor do piso nacional que é uma lei que foi aprovada lá em 1996 até hoje a maioria dos municípios na nossa região não paga e Barão é um deles que não paga o valor do piso aos seus trabalhadores que assumem a educação no município já foi falado pelos outros lá tem uma escola que faz muitos anos que está parada uma escola que começou a ser construída não tem estrutura física por enquanto o município não tem as nossas cidades aqui os recursos financeiros são poucos são recursos mais assim do ITR do fundo de participação do ICMS a gente sabe que as nossas cidades poucas são as empresas que abrem lá para que a cidade tenha recurso financeiro então assim os municípios o que tem de recurso financeiro são poucos recursos financeiros assumir mais 400 alunos isso é muito significativo então a gente lamenta a forma a gente queria que a Câmara repensasse se a Câmara tiver condições de voltar atrás que ela cancelasse esse projeto que ela refletisse que ela dialogasse porque não houve o diálogo a comunidade fez um abaixo assinado pediu para a Câmara repensar pediu ao Estado para repensar sobre isso nós queremos que o Estado possa estar repensando e possa cancelar esse projeto que de mãos dadas não tem nada muito pelo contrário é um projeto que ele vai dificultar muito a vida do município nós temos na nossa região município que municipalizou uns anos atrás nós se acompanhamos a gente foi lá falou para não municipalizar falou gente mostramos apresentamos os dados o município municipalizou alguns anos depois teve que voltar atrás o município conseguiu devolver para o Estado e não foi o ensino médio foi do do quinto ao nono né do sexto ao nono que era antigamente hoje é do quinto ao nono ele devolveu as turmas ao Estado porque o que ele recebia não deu condições do município caminhar com as salas que tinham sido municipalizadas então nós queremos fazer um apelo ao prefeito aos vereadores que eles possam estar revendo a situação possam estar dialogando com a comunidade possam voltar atrás nessa nesse projeto de mãos dadas porque ele vai prejudicar muito o município futuramente pode ser que agora está tudo assim tipo né agora é uma beleza está parecendo um cordeiro né agora é um cordeiro que foi apresentado a gente mas daqui uns tempos o município vai ver que era cordeiro mas era lobo mau que estava por ali então para a estrutura do município não é bom esse projeto de mãos dadas e municipalizar o ensino médio como que a gente municipaliza o ensino médio o ensino médio é a estrutura do Estado é o Estado que tem que se responsabilizar e pensando também que para os trabalhadores dores da educação é péssimo principalmente para os trabalhadores designados que vão ser vão ter seu contrato suspenso e os efetivos vão para onde também para onde que vai criar profissionalizante vai ter de que forma né funcionar Estado e Município junto é um desafio muito grande então o município não terá estrutura para aguentar esse projeto e a gente quer então fazer esse apelo para que o município repense os vereadores repensem nessa situação e possa estar voltando atrás né possa estar olhando o que os servidores apresentaram tem abaixo assinado que foi apresentado foi apresentado ao superintendente que o município possa repensar e cancelar esse projeto que como a gente já ouviu é um projeto ilegal a comunidade não foi ouvida não houve debate não tem estrutura tanto financeira como estrutura material para suportar a gente sabe que os trabalhadores do município são dedicados o município lá tem uma estrutura com o atual número de alunos e professores que razoavelmente se mantém mesmo sabendo que não é pago ao piso aos servidores municipais porque não é pago mas ele não terá estrutura para aguentar toda essa municipalização que está sendo feita pelo projeto mãos atadas mãos dadas do governo estadual então eu quero aqui agradecer esse momento poder participar e fazer esse apelo repudiando lamentando a forma como ele foi feito e pedindo ao município que reveja que volte atrás e que não faça esse projeto acontecer no município que ele vai prejudicar a vida dos trabalhadores dos próprios alunos como já foi colocado aí eles terão dificuldade para o município os recursos são poucos eu quero agradecer e dizer que a gente aguarda solicitando ao prefeito e aos vereadores o cancelamento do projeto mãos dadas no município de Varão do Mantial muito obrigado obrigado Beatriz obrigado a todos da Assembleia por estar participando desse momento Sandra nós que agradecemos parabenizando o CINDIUT pelo seu trabalho na verdade eu não sei se vocês já tiveram essa dimensão mas na verdade acabou sendo o sindicato quem tem feito o processo de diálogo com as comunidades escolares não é feito nem pelo governo do estado e muitas vezes não é feito nem pelo governo municipal como é o caso de Varão de Montialto que nós estamos conversando aqui eu quero antes de passar para o Danilo que está conosco desde o início da audiência fazendo a escuta de todos e vou te passar a palavra agora o Danilo Alves Peçanha que é superintendente regional de ensino de Muriaé mas antes eu busquei o documento em que o projeto Mãos Dadas foi nos apresentado como projeto para os anos iniciais eu queria pedir a consultoria que possa a gente possa fazer aí a visualização esse é o governo fez dois documentos né esse foi o primeiro documento que aí ó o projeto Mãos Dadas março de 2021 foi quando o governo lançou o projeto Mãos Dadas pode passar acho que está logo no início ali o que é o projeto Mãos Dadas ampliação do regime de colaboração entre estados e municípios e aí vem projeto de apoio financeiro pedagógico de infraestrutura a absorção das matrículas dos anos iniciais facultativa aos municípios é facultativo exatamente porque depende da adesão do município então o município tem que manifestar sua vontade e tem que cumprir a legislação estadual que é a lei 12.678 que estabelece que tem que ter prévia autorização da Câmara Municipal no segundo material do próprio governo do estado eu não vou precisar exibi-lo mas que fala um pouco das questões financeiras fala do cálculo dos anos do ensino fundamental 1 que são exatamente os anos iniciais é exatamente os anos iniciais do ensino fundamental então assim eu lamento que o presidente da Câmara não tenha tido a gentileza de participar conosco eu antes de fazer qualquer crítica ao município meu primeiro ação foi entrar em contato com o presidente da Câmara para informá-lo do erro de tratar mãos dadas como anos finais sendo que o projeto apresentado pelo governo do estado é para absorção das matrículas dos anos iniciais me coloquei à disposição na oportunidade para qualquer esclarecimento e lamento muito que ele não pôde retribuir a gentileza estando aqui conosco no debate para o qual a Câmara foi convidada também lamento a ausência do prefeito municipal porque se eu não me conforme a Viviane nos disse esse é o único lugar que está sendo debate sobre o projeto e lamento profundamente Viviane que esse tenha sido o único lugar em que foi dado voz aos profissionais da educação aos pais de alunos numa situação que o diálogo deveria ser o primeiro passo sem diálogo a gente não consegue avançar para lugar nenhum então eu vou passar as considerações para o Danilo para que ele possa fazer aí os esclarecimentos de todos os convidados que nos antecederam é evidente que existe um apelo ao qual eu me somo de que esse processo seja revisto a gente não pode impor política para ninguém gente e o diálogo feito me parece pelas falas de todos que estão aqui participando dessa audiência processo de diálogo não foi feito ainda com a comunidade então eu passo a palavra e ao final nós temos aqui também a União Colegial de Minas Gerais presente conosco a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e nós temos também virtualmente vários convidados que são do município de Ubar eu tomei a liberdade de convidá-los porque sei que eles estão numa luta muito importante e intensa contra a municipalização também na cidade de Ubar e portanto dar voz às pessoas aqui na Assembleia Legislativa é o mínimo da nossa obrigação nesse espaço então na sequência nós ouviremos também o pessoal de Ubar que está aqui nesse sentido de dar voz aos seus questionamentos e um apelo à Câmara Municipal em relação à adesão do projeto no município então eu te passo a palavra Danilo que você traga os esclarecimentos pertinentes ao governo do Estado e na sequência nós faremos os encaminhamentos necessários mas me permitam também esclarecer aliás você poderia nos esclarecer Danilo porque quando o subsecretário de articulação educacional esteve aqui na comissão ele citou inclusive os 279 municípios prioritários em relação à municipalização e nós sabemos também que existem 330 municípios que tem os anos iniciais e que portanto seria um alvo da adesão ao Mãos Dadas em que momento e de onde que partiu a iniciativa de incluir anos finais no projeto Mãos Dadas foi de quem essa iniciativa como que ela surgiu considerando que ela não era não estava prevista de acordo com o documento do Estado na municipalização exatamente por se tratar de anos iniciais também gostaria que você nos dissesse qual foi a contrapartida prometida ao governo a contrapartida prometida ao governo municipal e como é que vocês pretendem se nessa contrapartida tiver doação de imóvel do Estado como é que vocês pretendem fazê-lo considerando que no projeto de lei do governo estadual sobre o Mãos Dadas ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa ele não prevê nenhum prazo para doação de prédio e portanto mesmo o projeto aqui o Mãos Dadas ele foi apresentado pelo governo do Estado como um projeto para os anos iniciais conforme o primeiro documento que foi amplamente divulgado durante todo o mês de março foi esse documento do governo do Estado inclusive que nos que nos que nos guiou através desse desse material é que nós tivemos acesso então ao que era o projeto o que que se pensava em relação a este projeto Mãos Dadas na sequência o governo do Estado eu estou pegando aqui a data certinho o governo do Estado encaminhou o projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa que institui eu vou eu vou pegar o projeto aqui se eu não me engano foi no dia 27 de de abril que o projeto chegou que o projeto chegou aqui a Assembleia Legislativa enfim então acho que essas são as nossas primeiras questões para que você traga os esclarecimentos e nós possamos aí ver como é possível no âmbito da Comissão de Educação atuar em defesa da comunidade escolar porque me parece que em defesa da comunidade escolar até agora ninguém atuou só a própria comunidade escolar o que inclui os pais os profissionais da educação e os estudantes a comunidade escolar está lutando por ela mesma me perdoem só dizer do apoio do vereador Wilder mas é a comunidade escolar que está fazendo a sua luta então com você a palavra que você traga suas considerações Bom dia deputada Beatriz Sergueira deputada Laura Serrano deputado professor Cleito e demais participantes dessa audiência da Assembleia Legislativa vou falar primeiramente sobre a questão que eu fui de levantação na Câmara dos vereadores que me coube esclarecer quanto que foi levantado o ponto da ilegalidade do projeto eu esclareço o seguinte que esse projeto passou para ser feito a lei passou pelo procurador do município teve a procurador da Câmara que são dois advogados e teve setor jurídico a Secretaria de Estado de Educação então nós tivemos o acompanhamento de profissionais que são que mexem com essa parte profundamente aí busquei ler na resolução o que trata o projeto de bons dados aí está aqui muito claramente falado no artigo primeiro já aqui no final para não tomar muito tempo tem como objetivo a implantação de medidas de estruturação do sistema de educação junto aos municípios para descentralização do ensino mediante transferências da gestão administrativa financeira operacional prioritariamente do atendimento aos anos iniciais de ensino fundamental das unidades escolares da rede estadual para a rede municipal esse prioritariamente aqui não quer dizer exclusivamente não é meu entendimento aí buscando aqui na LDB que cita aqui no artigo primeiro da LDB cita o artigo 10 que trata de definir as formas de colaboração do governo do estado com o governo e o governo municipal está muito bem colocado aqui no artigo primeiro vamos falar também do artigo décimo primeiro que fala os municípios incumbir serão cabe ao município no inciso 5 está muito bem destacado aqui oferecer educação infantil em crédito para escolas e com prioridade o ensino fundamental vírgula não cita anos iniciais anos finais cita ensino fundamental então amparado nisso na visão do procurador do município na visão do procurador da câmara do jurídico da secretaria e agora a minha depois que eu li é muito claro não tem não tem aqui na minha frente não tem nada obscuro legalmente o projeto está legal está aqui o projeto a resolução 4584 resolução publicada no IOF também pela senhora secretária discutindo até um dia lá eu falei com quem estava presente na minha regional de Muriá são 14 municípios que acompanham a regional hoje se fosse ilegal o município assumir os anos finais hoje nós temos quatro municípios que já fazem totalmente o ensino fundamental totalmente anos iniciais anos finais quatro um está mais um está em fase de absorção vai acabar o ano que vem então seriam cinco e eu tenho dois municípios que tem essa oferta junto com o estado o primeiro é Muriá que tem que é o município sede município maior da nossa regional ele tem junto com o estado também os anos finais e o segundo município é Barão do Monte Alto Barão do Monte Alto para deixar bem esclarecido para todos que participam é composto pela sede do município e dois distritos um dos distritos Barão já administra o sexto ano como que na LDB está colocado aqui que o município incumprir o ensino fundamental o município requer esse direito dele como que seria cerceado esse direito do município em ofertar o ensino fundamental isso foi o que eu levei para câmaras vereadoras no dia já falando também sobre essa questão de discussão no dia o senhor presidente da câmara deu eu achei muito interessante isso por parte dele voz a todos que estavam presentes e quisessem falar professor Anderson falou professora Viviane falou diretores de escola falaram todos pais de alunos que quis falar poderia ter falado inclusive eu para falar sobre a questão legal então o presidente da câmara deu voz a todos no dia que eu estava presente aí eu acho que cai um pouco dessa questão que não houve discussão todos falaram e falaram no meu entender na casa do povo a câmara desviadoras de assembleia legislativa é a casa do povo elege seus representantes através de lá e lá poderam falar de frente para seus representantes tudo que igual Viviane falou muito bem o professor Anderson falou muito bem todos puderam falar esclarecer seus pontos suas dúvidas seus anseios e houve a votação posteriormente então eu queria deixar restado aqui que o presidente da câmara deu sim voz a todos que quiseram falar naquele momento vamos falar aqui agora sobre alguns pontos que eu levantei durante as falas de todos e que depois para necessificar alguma coisa eu me disponho a falar posteriormente sobre a questão de fechar escolas não haverá fechamento de escolas isso está sendo passado para o município no sexto ou nono o ensino médio continua nas duas escolas inclusive com o reforço que nós estamos fazendo lá de oferta para melhorar a questão do ensino médio a escola de Tomás Aquino Pereira vai receber como a única escola dos 14 municípios aqui vai ser a primeira a receber o ensino médio de tempo integral profissional já em 2022 nenhuma outra escola de nenhum outro município dos 14 companhias de Amor de Mouraé vai receber essa modalidade de ensino então e a escola Domiciano Serqueira nós estamos em estudos já bem avançados de oferecer lá o curso técnico de normal para as professoras poderiam atuar no ensino infantil da rede municipal então estamos nessa situação nas duas escolas não haverá fechamento de escolas se é mentira haverá sim a transferência do sexto ou nono do estado para o município nas duas cidades e reforço aqui o município no terceiro distrito no segundo distrito já oferece o sexto ou nono então é um direito dele né porque a LDB traz em 1996 é uma lei de 25 anos né e ele solicitou essa acho que até responde também essa questão de onde partiu isso o município solicitou pois ele não estava na lista de prioritários mas ele solicitou e a secretaria atendeu né seu pleito e deixa eu ver mais a verba levantada pela professora Viviane a verba é a seguinte porque ele fala só no primeiro ano após a assinatura do tempo de adesão professora e demais participantes é porque neste ano os alunos foram contados no censo escolar como alunos da rede estadual indo para 2022 para a rede municipal no censo de 2022 para a verba de 2023 essa verba já virá direto para o município então existe essa transmissão de verba do estado para o município somente no primeiro ano pois esse ano eles foram colocados dentro do censo escolar da rede estadual tá bom então e valores de verbas né seriam no primeiro ano de 2021 1 milhão 378 560 mil reais tá bom isso vai dar a questão de alunos né o professor levantou foi professor não sei desculpa falei da memória são 251 matrículas na data de hoje tá que serão transferidas 121 na domicilio no cerqueiro e 130 na tomada aqui no perigo tá bom vai ficar desconecido isso dá de verba né em 2021 fica o friso 2021 né para ser paga em 2022 porque teremos a questão do acréscimo né do fundebre até 2026 essa verba será aumentada de grau em 2023 essa verba em 2026 essa verba chega a 1 milhão 521 mil reais 199 e 2 centavos isso por aluno de receita em 2021 para 2022 dá 5 mil 492 reais né de fundebre quesipinai e pddr tá certo a receita por aluno é 5 mil 492 por ano e o custo estimado por aluno no estado na rede estadual eu quero que frisar isso que a rede estadual que a gente tem o controle a rede municipal compete ao município desses alunos hoje é estimado em 1695 e 25 por aluno tá bom então tá escolhecido a questão do custo tá escolhecido a questão do fechamento de escola a verba tá colocado que é suficiente o que me põe a duvidar um pouco desse estudo né do IES porque se eu tenho na regional 14 municípios 4 já tem há muitos anos não é de agora o ensino fundamental inteiro como que não é suficiente a verba né e sendo que no caso o município de Varão está perdendo também a TNS e já tem o sexto anônimo em município então nós estamos falando aqui de um município que tem experiência na gestão do sexto anônimo e tem o histórico de já possuir o sexto anônimo ele tá pedindo as outras duas escolas uma já é dele então eu fico aqui fiz o meu esclarecimento fico à disposição para quais que é outros né que possam ser feitos existe algum outro deputado ou algum deputado que queira fazer ou algum participante da da audiência e agradeço a oportunidade de falar Danilo você já reuniu com o coletivo da escola sobre o coletivo sobre a questão da municipalização dos anos finais com a escola agora o próximo passo né nós vamos reunir com a escola não teve nenhuma reunião com a escola eu tive com os diretores com a comunidade escolar teve alguma você fez alguma reunião com a comunidade escolar não eu não fiz é se eu entendi corretamente foi foi o prefeito que pediu as matrículas dos anos finais de quem partiu a iniciativa o prefeito solicitou a entrada do município no projeto de mãos dadas eu vou eu vou apresentar um requerimento vou solicitar que você nos encaminhe o documento do prefeito fazendo essa solicitação ao governo do estado nós vamos apresentar aqui um requerimento e eu vou pedir também diretamente então a secretaria de estado o documento do prefeito solicitando a inclusão do município e dos anos finais ao projeto mãos dadas foi dessa forma que o município entrou no mãos dadas então por solicitação do prefeito a prefeitura solicitou a participação no projeto mãos dadas ok a outra questão é também para esclarecer a todos que estão nos acompanhando porque o projeto de lei do governo do estado que está em tramitação aqui na assembleia legislativa assim como o documento que eu disponibilizei agora há pouco do projeto mãos dadas o apoio técnico e a capacitação que o governo do estado está ofertando aos municípios é para os anos iniciais do ensino fundamental artigo 4º parágrafo 1º do projeto de lei que está em tramitação aqui eu só não compreendi bem qual é a contrapartida do estado após a aprovação do projeto na câmara o município fez solicitação de verba para a construção de uma escola foi encaminhada a secretaria em estado de educação e a secretaria autorizou a repasse de verba para o município para a construção de uma escola qual que foi o conteúdo do termo de adesão que você acho que foi você que assinou em nome do governo do estado com o com a prefeitura quais eram as questões trazidas no termo de adesão você pode nos informar o termo de adesão traz as possibilidades que traz todo o termo de adesão tem a possibilidade de aquisição de bens ou manutenção de custeio aquisição de veículos ou execução de obras no caso dele se encaixa nessa execução de obras no município de Bairro de Monteaba qual o ponto do termo de adesão o Daniel deixa eu pegar aqui é o projeto não sabe não 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 você sabe me dizer qual é o ponto qual é o item do termo de adesão que foi assinado que que traz essa questão das obras que você está nos dizendo aqui porque não é o não é o projeto de leis ele está sem áudio não sei se é a responsabilidade nossa ou lá do equipamento dele é porque a o projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal não pode dispor sobre obrigações para o Estado não é a Câmara Municipal não pode determinar obrigações para o Estado então eu gostaria desse esclarecimento de em qual é o documento firmado dessa contrapartida que você está nos dizendo aqui aí o documento firmado entre o governo do Estado e a e o e o e o prefeito no documento inicial não traz esse valor esse valor foi o ofício que ele enviou após a votação do projeto né durante agora a homologação do projeto que ele fez né o projeto foi votado pelos vereadores ele sancionou e ele fez o ofício requerer a Secretaria de Estado de Educação a ver para a construção de escola e foi aprovado pela Secretaria fiquei confusa agora é porque no mínimo então nós estamos com um problema de transparência é o primeiro ato é a assinatura do termo de adesão que é o termo de adesão que estabelece as condições do projeto no município com o termo de adesão assinado é encaminhado o projeto de lei à Câmara Municipal para a votação sim essa parte do termo de adesão foi assinado o projeto de lei encaminhado à Câmara foi feito aprovado e já existe uma lei sancionada as pessoas souberam a minha questão é como é que a comunidade escolar pôde acompanhar as tratativas e negociação do estado com o município entendendo qual era a contrapartida ou a Câmara Municipal votou um projeto de lei sem saber a contrapartida que estava sendo ofertada pelo estado ao município eu estou te perguntando porque eu estou por favor a Câmara Municipal votou um projeto em que não tinha contrapartida no início não estava explícita após o projeto de ser votado o prefeito solicitou não tem a ligação a questão da votação do projeto ele solicitou a Secretaria de Estado de Educação a Secretaria de Estado de Educação atendeu essa solicitação dele com concessão da verba construção de escola a Secretaria já respondeu ao prefeito já respondeu então para a gente entender a dimensão do que nós fizemos a Câmara Municipal votou a adesão de um projeto sem conhecer as condições da contrapartida o termo de adesão não fala de obras eu estou com o termo de adesão nas mãos por isso que eu te fiz a pergunta então o termo de adesão não cita contrapartida não cita o que o Estado vai ofertar ao município então toda a discussão foi feita para depois o prefeito decidir sozinho o que ele ia pedir ao governo do Estado toda a discussão foi feita em torno do município absorver o sexto ou nono da escola Tomás Aquino Peredo e o ministério de Serqueira com essas verbas que foi falado aqui e com a questão das matrículas das 259 matrículas isso foi colocado em discussão após isso o prefeito solicitou a Secretaria de Estado de Educação com a verba para a construção de uma escola que a Secretaria poderia ou não atender visto que já tinha sido votado o projeto e o projeto tinha desviado lei sim eu compreendi eu compreendi exatamente isso e me espanta Danilo porque você como gestor responsável pelo Estado e pela discussão do Mãos Dadas era no termo de adesão que as condições é o termo de adesão que estabelece as condições o nome já diz termo de adesão então o termo de adesão que estabelece as condições então o termo de adesão foi assinado por você inclusive não pelo prefeito é com essa informação que a população teria acesso a qualquer discussão a própria Câmara Municipal aí depois de aprovado que começam tratativas que não envolvem nem a Câmara Municipal e que não envolvem sequer o conhecimento da comunidade escolar eu vou solicitar também a resposta que o que o prefeito solicitou e a resposta que foi dada em relação ao projeto Mãos Dadas os seus esclarecimentos foram importantes porque reforçam as críticas que nós estamos fazendo a condução da discussão no município não é a falta de transparência e quero também fazer um último esclarecimento que no dia que você citou em relação ao projeto Mãos Dadas na Câmara Municipal eu estou com a ata da Câmara Municipal eu estou com a ata da reunião o que que todos os presentes pediram que fosse feito um debate que havia dúvidas em relação ao projeto de lei que seria votado naquele momento e que portanto aqui ó vou ler um trecho dada a palavra ao representante dos servidores da educação estadual o senhor Anderson de Paula Barbosa inicia sua manifestação informando a existência de dúvida do projeto de lei informa que a rede estadual possui condições de estar à frente com os alunos em razão do grau de ensino ocorrido na escola estadual depois a servidora da rede estadual Viviane Maria Vilela manifesta sobre a ineficiência do projeto em seguida estou lendo trechos da ata o diretor da escola Tomás Aquino manifesta sobre os trabalhos da rede escolar no município conclama aos vereadores por um debate para que a população tenha voz então a presença das pessoas neste dia que foi dia 6 de agosto de 2021 não substitui a necessidade do debate da escuta as pessoas foram escutadas exatamente para dizerem tenho dúvidas do projeto queremos um processo de discussão queremos que a comunidade seja ouvida e isso não aconteceu acho que não haveria nenhum prejuízo em fazer o processo de escuta da comunidade para posterior votação quem não escuta a comunidade é porque tem medo do povo tem medo do que a comunidade pode dizer que pode ser diferente daquilo que as pessoas eventualmente queriam eu vou apresentar essas solicitações eu agradeço a sua presença aqui conosco para nos esclarecer eu vou passar a palavra para Caléo Paiva que é da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas Diretor de Relações Internacionais da UBS para ele fazer aqui as suas contribuições estão me ouvindo? Oi bom dia a todos queria primeiramente agradecer aqui a oportunidade de estar na mesa discutindo com todos os parlamentares aqui presentes também com a comunidade a deputada Beatriz e dizer que quando se trata de educação a gente principalmente os estudantes a comunidade os professores sempre são pegos de surpresa ainda mais quando se trata de um processo onde a comunidade ela não é ouvida e durante a pandemia nós da UBS a gente esteve presente em inúmeras batalhas em inúmeras questões de estudo também até fizemos uma nota técnica a respeito sobre a educação em tempos de pandemia eu acho que seria até interessante apresentar a casa aqui para os parlamentares para terem conhecimento e quando se trata de um projeto onde você não discute com a comunidade não ouve os professores e principalmente também os estudantes a gente acaba cometendo alguns equívocos porque de fato são as pessoas que estão ali vivendo a escola vivendo a educação e quando você trata de um projeto de municipalizar seja os anos iniciais do ensino fundamental e até mesmo o ensino médio como foi pontuado aqui no município você primeiro precisa entender um pouco da realidade daquele lugar daquela região e tudo mais e me parece que o governo do estado não compreende um pouco como é que é aqui a educação do estado e principalmente dos municípios e é de muito espanto que isso aconteça porque até os estudantes sabem que você precisa primeiro entender a realidade daquele espaço e aí eu queria pontuar algumas questões e aí eu acredito que até seja um projeto parecido com o que acontece em Santa Catarina de municipalizar as escolas em torno da especulação imobiliária porque quando você passa o prédio para o município você dá autonomia para os municípios e aí geralmente as escolas os prédios dessas escolas são prédios antigos e terrenos que antes eram do estado vão passar para a mão do município e aí me espanta um pouco dessa situação até porque a prioridade em si não se torna a educação do município não se torna a educação do estado e nem o estudante nem o professor e sim aquele projeto ali que o estado e que o município acordaram a outra situação que eu queria pontuar aqui é que você não leva em consideração por exemplo a história da cidade o vínculo dos estudantes o vínculo da comunidade escolar com aquela determinada escola e você também não leva em consideração para onde os estudantes vão ser realocados se você não sabe se a distância vai permitir com que aquele estudante permaneça de fato estudando e aí você abre uma questão muito importante que inclusive está sendo pauta durante a pandemia que é o processo de evasão escolar se a gente não tratar esse projeto e discutir amplamente a gente vai correr o risco de aumentar cada vez mais a evasão escolar e isso é um risco sem precedentes até porque a gente está vivendo ainda um processo pandêmico onde os estudantes estão desanimados onde a educação como um todo foi afetada e a gente também na mesma mão vem sofrendo diversos ataques e cortes na educação essa semana mesmo foi aprovado o projeto lá no Senado Federal sobre a flexibilização do teto mínimo para a educação e se a gente pauta um projeto que vai diretamente impactar o orçamento dos municípios a gente precisa também estar atento de que forma a gente pode continuar esse processo de financiamento da educação se a gente já sabe que os municípios estão passando por um processo difícil mesmo na pandemia e antes mesmo da pandemia para manter uma educação de qualidade é acertado que a gente precisa também fazer um estudo geral de que fato esse projeto possa impactar as finanças do município e aí foi muito bem apresentado aqui por diversas pessoas inclusive uma professora que citou um estudo do do Diese e a gente precisa levar em consideração um estudo técnico que foi apontado diversas questões importantes para serem analisadas antes de a implementação de um projeto e aí eu acredito que que o governador que os prefeitos deveriam justamente praticar esse mesmo esse mesmo esse mesmo estudo que os sindicatos que os professores tem que fazer por conta própria para demonstrar que é um projeto inviável no momento e aí eu queria até citar aqui um exemplo de uma cidade daqui de Minas Gerais contagem que tem sim uma fundação uma escola de ensino médio que é financiada pelo município mas aí você também tem diversos riscos de fechamento daquela escola por falta de verba por falta de incentivo mas de certa forma é uma escola muito bem equipada tem ali vários vários aspectos que tornam uma escola atrativa para os estudantes e tudo mais mas quando a gente quando a gente trata de um projeto amplo e tudo mais a gente precisa levar em consideração alguns estudos e também alguns impactos e aí eu queria já para para finalizar aqui aproveitar para citar novamente essa questão da evasão escolar eu acho que a gente precisa cada vez mais analisar com cuidado isso e também a história das cidades inclusive do município aqui específico para ver se de fato vai ter condições nesse momento porque senão a gente vai abrir um precedente que a gente não quer e eu queria afirmar que eu acho que é o desejo de todos os parlamentares do governador do estado creio eu também dos prefeitos aqui do prefeito também do município específico de melhorar a educação eu acho que isso é a missão de todos se não deveria ser melhorar a educação do nosso estado dos nossos municípios do nosso país e queria aqui de antemão também deixar a nossa disponibilidade da União Brasileira de Estudantes Secundaristas de apresentar o nosso estudo técnico sobre essa questão da educação em tempos de pandemia sobre os impactos da evasão escolar e agora a gente está finalizando um estudo e esses dois estudos são em parceria com o Centro em Memória de Juventude do CMJ sobre a questão da reformulação do ensino médio então a gente já se coloca à disposição aqui para o diálogo e entendendo que a gente precisa avançar e também melhorar esse projeto acho que qualquer projeto que a gente faça que impacte diretamente a educação a gente precisa analisar o contexto de modo geral e aí a gente precisa também fazer alguns estudos mais técnicos para ver se esse projeto de fato é viável agora nesse momento então eu queria agradecer mais uma vez a deputada e mais uma vez nos colocar à disposição para o diálogo nós que agradecemos a presença das lideranças estudantis aqui abrilhantando nossa audiência pública nossos trabalhos da comissão de educação então muito obrigada é uma honra recebê-los movimento estudantil tem um papel importantíssimo em momentos de tanto autoritarismo de ataques a educação que a gente tem vivido então agradeço muito a comissão de educação está sempre aberta para a escuta para o diálogo o nosso cotidiano é exatamente esse aqui mesmo de audiências de escuta de questionamentos e de encaminhamentos quero agradecer a presença de todos que discutiram conosco sobre a situação da municipalização no município de Barão do Monte Alto acho que a audiência serviu para demonstrar a ausência da escuta da comunidade escolar a ausência do diálogo com os próprios profissionais da educação das escolas estaduais envolvidas a completa ausência de estudos como se a administração pública fosse algo que eu fosse tocando como algo meu privado sem planejamento sem estudos técnicos sem estudos de impacto pela própria ausência da administração municipal durante toda a nossa audiência todos os questionamentos da completa ausência de estudos de viabilidade de questões técnicas de atendimento a pessoas com deficiência na escola que hoje a rede estadual tem um importante suporte nada disso pode ser respondido porque a administração municipal optou pela ausência de um espaço institucional da importância que é uma comissão permanente da Assembleia Legislativa eu quero parabenizar em nome do Anderson da Viviane e da Sandra a mobilização dos trabalhadores em educação muito me orgulha pertencer a uma categoria que além da sua luta por condições de trabalho salário e carreira faz a luta em defesa da escola estadual é uma luta que vocês têm travado de forma muito coerente de forma muito correta quero agradecer o senhor Luiz que esteve conosco e através dele parabenizar toda a comunidade escolar pelo envolvimento pela participação pela defesa da escola vejam que situação nós nos encontramos hoje quem defende a escola estadual é a comunidade é o profissional da educação é o sindicato porque o governo do estado quer entregar as escolas estaduais para os municípios sem que os municípios tenham planejamento suporte e condições de fazê-lo quero alertar que o próprio projeto de lei que está aqui na assembleia sobre o projeto mãos dadas garante suporte técnico e pedagógico aos municípios em relação aos anos iniciais o que muito nos estranha então a pressa da administração municipal em querer as matrículas dos anos finais sem que haja nenhuma contrapartida demonstrou também com essa audiência a ausência de transparência da administração municipal nesse processo porque o termo de adesão que balizou a discussão na câmara municipal foi um depois do termo de adesão o prefeito faz tratativas sem conhecimento público junto à administração municipal nós estamos pedindo essa documentação exatamente para ter acesso aquilo que toda a população deveria ter eu quero parabenizar também o trabalho do vereador Wilder que está aqui conosco e parabenizá-lo por se posicionar ao lado da comunidade escolar comunidade escolar que até hoje não foi ouvida que até hoje não foi feita uma reunião com essa comunidade escolar para que a sua opinião tivesse valor no dia da votação da audiência esse não é o dia da escuta da comunidade escolar no dia da votação do projeto de lei não é sequer possível defender que houve escuta e diálogo na porta da votação de um projeto que as pessoas foram ouvidas só para cumprir a tabela e dizer que as pessoas foram ouvidas o processo de escuta ele é um processo que requer uma plena participação o que não aconteceu na câmara municipal então quero agradecer também o Danilo superintendente regional de ensino de Muraec esteve presente durante toda a audiência trouxe os posicionamentos e esclarecimentos do seu trabalho naquilo que foi de responsabilidade da superintendência regional de ensino eu quero convidar agora então e vou seguir aqui com os encaminhamentos e com os requerimentos que nós já propusemos e em diálogo com a comunidade escolar para que nós possamos ver os próximos passos na defesa das escolas estaduais eu quero agora convidar a Hélida Barros a Hélida é professora de língua portuguesa da escola estadual Raul Soares e da escola estadual Levindo Coelho em Ubar Ubar está aí as portas de uma votação na câmara municipal da adesão ao projeto Mãos Dadas são mais de 1.500 matrículas para a municipalização em Ubar um aumento de quase 50% na demanda hoje já atendida pelo município e dados então que nos preocupam eu tenho recebido várias mensagens de pedido do diálogo em relação à municipalização em Ubar e quero então chamar a Hélida para que ela traga o contexto e as questões que são importantes em relação ao debate em Ubar Hélida seja bem-vinda agradeço a presença aqui conosco e por ter aguardado esse primeiro momento da audiência que já estava agendada em relação ao município de Barão do Monte Alto Hélida com você a palavra Olá boa tarde a minha internet aqui não está muito boa então assim eu preciso da confirmação de vocês se estão me ouvindo sim estamos te ouvindo tá ótimo então aqui em Ubar nós como sindicato que eu participo através da fatinha e vários outros profissionais nós tentamos buscar o diálogo a princípio com o secretário de educação com o prefeito da nossa cidade e conseguimos algumas reuniões nessas reuniões muito pouco foi nos passado somente a proposta mesmo do governo do estado e naquele momento nós colocamos todas as todos todo lado negativo dessa proposta nosso município inclusive depois trouxemos também apresentamos os dados que o Diese colocou e o secretário de educação então informou que o município faria um estudo para analisar a possível adesão então passou ser um longo período em que o município estaria fazendo esse estudo e nós continuamos mobilizados através de grupos através de visitas escolas professores representantes do sindicato estiveram em várias escolas conversando com muitas pessoas nós tivemos aqui provocado pelo nosso sindicato carriata então assim nós mobilizamos no que foi possível mas a prefeitura manteve-se nesse período em silêncio sem nenhum comunicado nenhuma nenhuma ação então há pouco tempo o prefeito convocou uma coletiva de imprensa para que ele comunicasse sobre esse projeto e então a partir daí ficou apresentado que várias escolas que estavam no projeto do governo que até então eles não tinham apresentado ainda interesse por não ter as condições seriam então municipalizadas e aí o município solicitou sim uma contrapartida fez uma solicitação maior então parece que o governo fez essa nova proposta oferecendo ao município 17 milhões para que fosse feito esse processo e aí tem tido várias falas na Câmara Municipal um grupo de vereadores tem levado a nossa a nossa voz o nosso desejo um grupo de profissionais também está sempre presente na Câmara Municipal mostrando a nossa oposição a esse projeto já participamos de reuniões com os vereadores antes disso para esclarecer sobre o projeto para mostrar qual é o lado negativo dele tanto para nós como profissionais como para a comunidade para os alunos que não para os alunos que precisam de um atendimento especial porque aqui na nossa na nossa cidade não existe um profissional específico para atendimento dos alunos que precisam dessa atendimento especial então aí há pouco tempo como temos mantido essa pressão foi divulgada aí uma contratação para esses profissionais de apoio mas sem especialização a gente sabe que no estado é necessário todo um trâmite o aluno surdo ele tem o apoio do profissional de libras o aluno autista do profissional adequado para atender essa necessidade e aí o município para dar essa resposta como estávamos sempre questionando fez essa contratação mas não de profissionais habilitados na deficiência daquele aluno né então colocou essa contratação e na câmara já está o projeto do prefeito apresentando esse projeto mãos dadas e em caráter de urgência então assim todo questionamento que é feito como a proposta de emenda de uma vereadora que tem nos apoiado para que houvesse essa consulta à comunidade pelo menos nas escolas que seriam atingidas já na reunião de segunda-feira foi falado que foi aprovado na comissão de constituição mas não foi aprovado em outra constituição devido a esse caráter de urgência que o prefeito colocou mas ao mesmo tempo durante todo esse período desde o início desse processo não não provocou o diálogo com a comunidade quer dizer agora está em urgência mas não usou o tempo que teve para fazer esse diálogo né apesar de todos os nossos esforços estavam sempre presentes estando sempre presente na Câmara todos os momentos que fomos solicitados mas infelizmente essas reuniões foram internas né nós conseguimos uma reunião que não fosse transmitida então não teve uma audiência para que toda a população pudesse realmente participar e colocar o seu ponto de vista apenas algumas pequenas participações para que a gente apresentasse todo esse déficit que inclusive foi apresentado para o secretário nessa última reunião e ele disse que desconhecia esse dado né então assim nós estamos nesse impasse amanhã se não me engano acho que vai ser votado inclusive com essa emenda mas infelizmente nós percebemos que existem muitos apoiadores né para o projeto aqui na nossa cidade nós temos já um grupo de vereadores que infelizmente estão sempre acompanhando a indicação do prefeito por mais que nós fizéssemos aí todos os esclarecimentos necessários mostrando o lado negativo inclusive na última reunião né uma das vereadoras justificou que se essa municipalização não ocorrer agora dessa forma ela será ela acontecerá de forma vertical então assim a gente não tem né essa garantia ainda e a gente queria e precisava que fosse realmente debatido mais que o governo né que o município a administração do município nos ouvisse porque tem pessoas profissionais incansáveis sempre lá participando mostrando né o nosso lado mostrando também não só dos profissionais que eles acusam que nós né estamos defendendo só nosso lado mas como o aluno vai ser prejudicado com esse projeto então até o momento né essa situação que nós temos aqui e nós infelizmente não conseguimos ainda essa audiência para que fosse melhor debatido né a emenda feita esse projeto na câmara parece que não será aprovada devido a esse caráter de urgência que o prefeito colocou a gente ainda não sabe né como vai acontecer mas infelizmente o que nós percebemos é que está muito difícil e que eles estão decididos a passar esse projeto obrigada Hélida eu vou convidar agora a Catarina Costa de Souza que é do Conselho Municipal de Educação de UBA para que ela também traga suas contribuições bom dia meu som está ouvindo bom dia bom dia bom dia deputada bom dia a todos todas e todos presentes bom dia deputada obrigado pelo convite bom dia aos demais deputados bom dia a todos todos os participantes obrigado pelo convite deputada eu como presidente do Conselho Municipal coloquei essa pauta na reunião no começo de setembro sobre esse projeto que está acontecendo no município aliás no começo de setembro a gente já colocou esse projeto nesse processo do caráter de urgência no começo do ano o secretário de educação participou como membro do conselho que ele faz e explicou o primeiro processo que acontecia isso que a Hélida bem explicou que o estado fez a contrapartida da participação do município do acordo entre município estado de 2 milhões e muito bem explicou o que era o questionamento do conselho era se o município ia conseguir arcar com as 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 despesas e as novas matrículas enfim ele fez uma explicação o questionamento era se não haveria custos e maiores prejuízos para os professores os estudantes que com esse novo processo e com essas questões que iriam acontecer no município a partir de então a partir disso houve essa nova proposta do estado para o município dos 17 milhões e para nossa surpresa foi o que aconteceu isso bem explicado pela Hélida o prefeito foi levou para a câmara dos vereadores essa votação desse novo processo dessa mudança sem caráter de urgência e a partir disso teve com esse com essa característica de urgência e muito essa preocupação que aí foi o que a gente que eu chamei para reunião do conselho no começo de setembro dessa não escuta por parte da comunidade né os familiares se mostraram preocupados a gente percebe isso na cidade os familiares se mostraram preocupados a comunidade se mostra preocupado obviamente os profissionais de educação em todo o contexto se mostram preocupados certo e como o Sindicato se posiciona e vai atrás desse contexto e vai atrás dessas conversas o que parece o que os vereadores demonstram que parece que é uma categoria que está preocupada com seus empregos e como se isso fosse simples fosse só isso e não é e não é uma questão simplória de pessoas que estão numa carreira a vida toda hoje estar impactados com essa nova realidade e se isso fosse uma coisa simplória não é quem construiu essa carreira toda no Estado agora tem que entrar numa nova realidade não é só isso é todo um contexto das famílias que vão ter que mudar a sua realidade dos seus filhos se adaptar a um outro contexto a uma outra realidade as outras questões das escolaridades e as próprias escolas que vão ficar com as suas salas sem funcionamento ou outras escolas que vão ficar com sobrecarga de alunos como é que vai ser isso isso está muito mal explicado mal planejado mal esclarecido não fica bem dimensionado o que vai acontecer com essas escolas que serão afetadas por conta desse projeto como o professor Leito bem fala o que é o nível do projeto que é apresentado pelo Estado nesse momento e aí o que é isso o que a gente bem o conselho ele não se posiciona politicamente partidariamente mas a gente quer que a comunidade seja ouvida por conta de que isso impacta na vida da comunidade como um todo sempre é isso muito que vocês estão colocando aí impacta a vida da comunidade e a comunidade tem que ser ouvida os vereadores tem o poder de voto sim eles foram colocados lá como representantes do povo mas o povo está se posicionando que quer ser ouvido e as pessoas não estão tendo espaço para serem ouvidos inclusive na última reunião que foi que nós participamos na segunda feira umas duas as três escolas apresentaram o vacinado se colocando contra o projeto estava lá na mão na mesa dos vereadores e aí os vereadores estão se posicionando como o que ah eu não vou votar a favor de uma categoria mas não é só isso é um posicionamento de toda uma comunidade que quer ter o poder de decisão sim como bem a deputada colocou as pessoas não querem ser não querem ser por que que não existe a consulta pública por que o caráter de urgência por que que não existe a consulta pública por que que a gente por que que o poder executivo não colocou a consulta pública e aí o mais sério do estado ter colocado isso nesse momento de pandemia que é tão sério que foi tão complicado é um momento muito complicado qual é a urgência do estado de se colocar esse projeto nesse momento de pandemia que a gente sabe que tá tendo dificuldade de fazer qualquer articulação sim a gente tem que ter cuidado das aglomerações tem que ter cuidado de fazer de reunião pra da própria reunião em qualquer ambiente pra fazer esse tipo de debate por mais que a gente tenha toda essa facilidade hoje na questão é online mas se reunir por exemplo numa assembleia a gente tem ainda nós ainda temos que ter um certo cuidado certo e talvez essa articulação do estado até pra fazer as grandes manifestações sim nós estamos fazendo mas a gente sabe que é com certo receio o caráter pandêmico tem no esprivado de certas grandes manifestações e aí a urgência é a questão da urgência é retirar a urgência pra fazer esse tipo de consultas e de conversas de uma forma mais organizada eu conversei com alguns vereadores também pra que eles conversassem com o prefeito pra que ele retirasse esse caráter de urgência pra que nós pudéssemos fazer de forma mais organizada que as pessoas pudessem ir lá que as pessoas interessadas os profissionais de educação as famílias os representantes das comunidades pudessem ir de forma organizada enfim como for e pudessem se pronunciar com relação às dúvidas os anseios as angústias do que vai acontecer do impacto das suas vidas com esse projeto esse caráter de projeto dessa municipalização eu agradeço o espaço nesse âmbito pelo espaço que a gente tem de falar mesmo o que a gente o que eu falei que eu conversei com alguns vereadores é num espaço pequeno realmente é isso que a Elida falou a gente não consegue ter o acaso do povo a gente não consegue ter uma voz amplificada infelizmente né infelizmente né e se a Assembleia abre pra gente poder se manifestar isso é uma isso é extremamente importante pra gente certo muito obrigado é é coloco mais uma coisa a gente não quer fazer um embate educação municipal versus educação estadual não é esse caráter a gente sabe que os profissionais que trabalham é total dedicação é total é dedicação competência são profissões são ainda mais umas cidades pequenas são são tão competentes quanto né mas não é só isso é toda uma construção de pessoas interesse das pessoas é a vida das pessoas que estão sendo colocada em jogo aí certo não é contrapondo não é estratégia de contrapor que uma é melhor que a outra mas a gente precisa debater isso de uma forma mais ampla o que a gente quer é que exista o debate mais amplo dessa questão muito obrigada deputada muito obrigada a todos pelo espaço Catarina nós que agradecemos pela sua presença e pelo debate que você trouxe eu quero agora chamar a Simone Azevedo que é professora da escola estadual São José para que ela também traga aí sua discussão em relação ao projeto Mãos Dadas município de Ubar Boa tarde a todos participantes né o meu nome então como a Bécia falou meu nome é Simone sou professora da escola São José Ubar então assim eu venho aqui através desse momento relatar a minha trajetória indignação e pedir uma ajuda diante dessa situação então assim eu terminei minha faculdade em 2009 iniciei já minha carreira como docente em 2010 como contratada do estado em 2011 né eu já prestei o concurso fui nomeada em maio de 2013 pelo concurso de 2011 no qual né eu conseguia tão sonhada estabilidade né no emprego e nós professores aqui da rede estadual de Ubar nós temos passado por essa situação de incerteza né por causa da municipalização desde 2019 em que a escola professor Francisco Portidório da Costa que eu iniciei trabalhando né em 2010 ela passou por esse processo que foi concretizado aí já no ano passado em meio a pandemia já houve mais uma municipalização que foi da escola Maria Luzia Antunes e agora estamos passando ainda por esse processo ainda mais complexo né que não vai haver escola do primeiro ao quinto para nos remanejar então estamos né sendo é considerar sem nenhum tipo de consideração mas o que ainda é pior é como serão tratados as nossas crianças a gente vê principalmente em questão as estruturas né do espaço físico que a prefeitura tem ela ainda não resolveu esses problemas de escolas que já foram municipalizadas há 20 anos mais ou menos atrás que até hoje sua estrutura física é de um espaço precário em imóveis locados e a gente vê e a gente vê essa dificuldade de escuta igual né elas já relataram é os anseios de mudanças essas questões que eles têm falado de a disjunção de professor na prefeitura por exemplo eu minha opinião eu não quero a disjunção eu acho que isso vai ser um prejuízo mas como ficaria essa situação eu posso recusar a disjunção e eu vou ficar excedente na escola que eu estou isso vai poder acontecer algo pode acontecer comigo então são coisas que não não são totalmente faladas explicadas para a gente e muitos pais estão satisfeitos não estão satisfeitos com a situação querem ser ouvidos porém não abrem esse diálogo nem através da consulta pública né como foi falado anteriormente na penúltima reunião dia 17 foi acionada adicionada essa emenda ao projeto de lei do prefeito para a câmara que houvesse essa consulta mas a comissão de educação rejeitou alegando né que não havia tempo hábil né para essa consulta pois já estava encerrando o prazo de votação do caráter de urgência que tinha sido pedido né pelo executivo então essa emenda foi aceita pela comissão né acho que é TRJR se eu não me engano comissão de legislação de justiça e da ação final mas então ela não foi votada porque a própria comissão de educação pediu vista até eu não sei se seria pela medida de não ter certeza que ela fosse aprovada e até para ser jogado no dia da votação do próprio projeto então assim são coisas que estão muito soltas e nunca ouvem a gente aí eles alegam que houve sim mas em grupinhos fechados não houve consulta pública mas eles alegam que escutou sim só que escutou alguns profissionais de educação em pequenos grupos então não houve essa consulta pública e eu estava querendo saber se a gente poderia né em relação a gostaria de saber como que a gente poderia fazer acionar o Ministério Público para intervir nessa situação qual seria os caminhos a gente conseguiria né através do Ministério Público essa fala né o direito de fala da comunidade esse que é um dos questionamentos que eu gostaria sobre o Ministério Público se vocês saberiam necessariamente a legalidade da disjunção do professor com ônus para o estado ele dando na prefeitura como que isso funcionaria não de imediato mas a longo prazo o profissional ele vai estar resguardado por exemplo depois de retornar para o estado como que ficaria a situação desse profissional seria isso aí que eu queria eu agradeço né a oportunidade e fica aí os meus questionamentos as minhas dúvidas né muito difícil esse momento e muito obrigado para todos Simone eu que agradeço sua presença aqui conosco eu vou passar agora para as contribuições da Eliana Miranda que é professora da escola municipal irmã Maria Teixeira Costa de UBAL boa tarde a todos eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando em defesa da nossa educação e vou colocar aqui alguns questionamentos que algumas professoras municipais e alguns pais colocaram para que eu pudesse transmitir para essa assembleia a questão por exemplo do número de alunos dentro de uma sala de aula a LDB estipula essa quantidade só que o nosso município não obedece e extrapola em todas as escolas esse número extrapola e aí com isso a qualidade do ensino fica precarizado né e o professor se sente estressado com essa situação tá e como vai acontecer essa absorção desses alunos será que não vai impactar mais ainda na quantidade de número de alunos por sala de aula por médico quadrado como que vai ser feito isso como as minhas colegas já falaram menino eles não ouviram a comunidade não querem ouvir e essas dúvidas vão surgindo e eles não dão voz à comunidade só em grupos fechados tá aqui também eles colocaram a seguinte situação que eles estão dando como desculpa a construção de uma mega escola que vai abranger todas todas essas questões todos esses alunos só que nós já temos um espaço físico que foi construído há anos atrás que é o CAIC que abrange 1.200 alunos ou mais tá e agora no momento já reduziu esse número para 800 então por que que não aproveita esse espaço que já está no município já está consolidado no município e atende as escolas dos bairros que não estão tendo a sua sede respeitada tivemos uma escola agora que estava sendo as crianças estavam sendo apendidas em um container mesmo diante daquele episódio que aconteceu no Rio de Janeiro com os profissionais do futebol que morreram em um container eles não não se preocuparam com uma situação dessa não é a escola que eu leciono ela foi municipalizada em 1998 nós já estamos no quarto local alocadas lá e são locais que não atendem a regras de segurança mínima para atender nossos alunos a questão do professor de educação física eles abriram agora que vão contratar o professor de educação física a nossa escola por exemplo não tem espaço para proceder a disciplina da educação física e em várias outras escolas também não tem não é e esse essa abertura foi abertura de contratação do professor de educação física foi colocada agora o que que eles já não contratou um professor de educação física antes não é e nós percebemos que essa escola mega escola que nós temos em Bajá que é o CAIC que atende quase duas mil crianças ela está faltando recursos para ela então por que que não coloca esses recursos nessa escola e nessas outras escolas dos bairros evitando também a evasão porque muitas crianças vão ter que se deslocar de locais distantes percorrer um caminho com risco de acontecer um acidente não respeitando a zona o zoneamento não é então isso aí coloca em risco também as crianças e a educação de qualidade vai se deteriorando a insegurança também do das professoras que já estão sendo retalhadas no município as que se se dispõem a opinar sobre essa situação essas professoras já estão sendo retalhadas então elas pediram para eu não citar nome delas elas estão uma insegurança enorme porque ano passado as professoras contratadas não foram contratadas novamente alegaram o que? alegaram que as professoras estavam dando despesa extra então se estava dando despesa extra como que agora eles vão fazer essa contratação com outros professores e aí essas professoras contratadas elas estavam no registro da prefeitura com profissionais elas pediram ao ao na a o auxílio emergencial para poderem sobreviver e não puderam porque elas já estavam cadastradas no município olha a situação grave que aconteceu elas eles não contrataram novamente e aí eles elas tiveram pediu auxílio emergencial e foram negados negados o auxílio emergencial para elas porque elas já estavam já na constatada na rede municipal então eu achei isso muito grave é uma situação muito grave diante da pandemia e nós estamos e como é que vai ser então isso daqui para frente como que vai impactar na nossa renda será que o bar tem condição de é exercer uma 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 posição destacada e pagar corretamente os professores a a folha de pagamento nós é que não temos nosso plano de carreira até hoje não temos nosso plano de carreira muitas professoras estaduais estão preocupadas com a municipalização que elas vão perder o Ipseng que nós não somos contemplados também com o Ipseng e o que foi falado na câmara alguns vereadores colocaram como isso sendo inválido somente é válido a situação do aluno que é notoriamente nós nós a escola existe por causa do aluno mas como que a gente vai chegar ao aluno com professores tão é tão massacrados como estão sendo aqui então eu acho assim que essa situação é grave e nós não estamos conseguindo fazer valer a nossa voz e também como que eles vão atender ao planejamento se nós somos obrigadas todas as escolas jubá tem um planejamento único que a secretaria municipal de educação impõe para todas as escolas não atendendo ao 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 que cada escola atenda com um planejamento específico para aquela área então nós vamos ter que todo mundo todas as escolas jubá terão que seguir esse planejamento isso é justo é certo está embasado na LDB outra coisa esses professores de que vão atender eles agora abriram as vagas para contrato de professores para crianças com deficiência essas professores não terão formação continuada e eles não têm especialidade para atender essas crianças e não terão uma formação continuada de acordo com o artigo 13 da LDB e também nós não temos a gestão democrática o nosso gestor municipal ele que escolhe quem será o diretor das escolas municipais não atendendo ao artigo 14 da LDB então essa gestão democrática é importante para que a gente possa estudar mais o projeto político pedagógico da escola e não nos é permitido isso porque são profissionais que são colocados pela administração do executivo então todas essas questões estão impactando muito na nossa vivência durante esse tempo nós sentimos que nós estamos sendo tratados desumanamente tanto o professor quanto o aluno as nossas escolas são precárias não atendem totalmente ao que precisa para que atenda com qualidade todas as crianças as que estão em condição melhor ou não e o desenvolvimento do aluno será prejudicado por isso o professor é o principal instrumento o que não é só a estrutura física de uma escola que é importante o professor também tem que ser capacitado valorizado com um plano de carreira que nós não temos tem que ser valorizado com o atendimento de um plano de saúde tem que ser valorizado com uma uma remuneração de qualidade para que ele possa exercer a sua função com total consciência de um dever cumprido e é isso obrigada mais uma vez Bia por você nos permitir poder falar sobre as nossas mudas aqui que isso está sendo negado pelo poder executivo pelo poder legislativo de nossa cidade obrigada mais uma vez é nós que agradecemos a presença de vocês aqui conosco vamos ver como é que a gente pode contribuir nessas questões vou passar agora para o Marco Antônio Marco Antônio que é conselheiro do Sindicato da Subsédia de UBAR para ele também trazer sua contribuição na sequência nós vamos encaminhar bom dia a todos boa tarde boa tarde a todos os presentes uma saudação queria em primeiro lugar agradecer pela sua oportunidade de falar aqui e de ouvir esse diálogo que tem sido muito importante para nós nesse momento bom então conforme as minhas companheiras que me antecederam já relataram nós tivemos nós estamos vivendo uma situação em UBAR de falta de diálogo com a comunidade e assim muito espantoso é o fato de que uma administração tanto o executivo como o legislativo determinadas pessoas ali do legislativo estão sempre dizendo que nós só nos preocupamos com a nossa própria categoria e não com os alunos e com os pais de alunos então muito causa espanto que essas mesmas pessoas são as que negam uma audiência pública uma consulta pública e colocam um o prefeito no caso coloca um projeto como esse em caráter de urgência um projeto que sequer é um projeto bem embasado o que se tem de concreto até agora é um projeto do prefeito que é tão raso tão superficial que nem mesmo consta o impacto nem mesmo consta o impacto financeiro coisa que pode ser inclusive questionada do ponto de vista da legislação fiscal e no mais o que nós temos presenciado promessas então por exemplo quando nós trazemos a questão dos ASBs que serão os mais afetados já que já que vão ser demitidos e muitos deles são senhoras que já não estão mais em idade competitiva no mercado aí o que que o secretário da educação o executivo nos oferece promessa ele promete que essas pessoas que a prefeitura irá indicar essas pessoas na futura empresa de terceirização que for fornecer esse serviço e sequer do ponto de vista da lei da terceirização nós não podemos garantir que isso seja viável que isso possa ser cumprido o que mais prazo para coabitação o próprio secretário de educação em reuniões anteriores já falou já deixou claro que ele próprio considerava que coabitação é uma coisa muito difícil de acontecer e agora o que vai acontecer com as escolas se forem municipalizadas coabitação ah mas é coabitação por enquanto por enquanto quanto qual que é o prazo ah por tempo indeterminado porque conforme a minha colega disse antes pretende construir uma super escola gente o recurso que o estado pretende repassar o município primeiro que ele é só para só prever construção né construção e reforma ele não é verbo de custeio então o prejuízo que o município que a administração municipal vai ter depois no médio prazo né será enorme será muito será muito maior do que isso conforme o cálculo do dieese né que já afirmam né que nos afirmam que o prejuízo para a administração pública de par será de 5 milhões anuais né e aí o pessoal do executivo que despreza esses cálculos né em uma das em uma das solicitações que nós enviamos a a câmara solicitando audiência pública nós inclusive colocamos a possibilidade de chamar um analista do dieese para fazer o contraponto aos números que o secretário da educação nos apresenta né já que é bem fácil apresentar números para um conjunto de pessoas que estão que estão num plenário sem condição de discutir esses números né mas sequer nós fomos atendidos então o que se tem resumindo o que se tem até agora é isso né é um processo sem participação da comunidade processo absolutamente sem nenhuma democracia vago sem garantias né o recurso que o estado promete promete ao município ele sequer é garantido que lá no próprio artigo 5º ele fala né que estaria condicionado a disponibilidade financeira orçamentária então isso nem mesmo é garantido então é um projeto assim totalmente às escuras né e nos nos deixa bastante alarmados por vezes chega a quase nos desanimar né mas nós sabemos que não podemos desanimar temos que continuar sempre na luta aí então sigamos né então agradecer aí mais uma vez a todos por essa oportunidade em especial a deputada professora Beatriz Serqueira né que está sempre está sempre conosco aí nos representando fazendo uma uma luta diária aí pela nossa categoria obrigado boa tarde Marco Antônio eu que agradeço então quero agradecer a presença da Hélida sua da Catarina da Eliana aqui conosco é porque o sentido desse espaço na Assembleia é exatamente da escuta e de como nós podemos nos engajar nas discussões relacionadas à educação eu na verdade quero nesse momento os questionamentos feitos aqui em relação a municipalização de Ubar vou transformá-los num requerimento de forma que nós possamos solicitar esses esclarecimentos mas eu quero deixar também um pedido para o prefeito e para os colegas que são parlamentares municipais da Câmara Municipal de Ubar que não cometa o mesmo erro que o governo do estado está cometendo nós estamos discutindo de março até agora o projeto mãos dadas aqui na comissão e em várias audiências de câmaras municipais e em todas elas um ponto é comum a falta de debate e de consulta a comunidade escolar o governo Zema não se importou com as comunidades escolares com seus próprios profissionais antes de propor o projeto porque nenhum diálogo foi feito previamente com essas comunidades as escolas estaduais elas têm um pertencimento naquela comunidade não é tanto faz município ou estado estado e município são importantes na prestação dos serviços da educação no caso do ensino fundamental não existe uma regra de que o estado não possa ofertar o ensino fundamental nos municípios o estado é também responsável pelo ensino fundamental como é responsável pelo ensino médio mas o projeto mãos dadas tem se mostrado uma transferência de despesas para os municípios eu verifiquei a situação no caso de UBA faltará de recursos faltarão em recursos para o município mais de 4 milhões de reais se ele aderir ao projeto mãos dadas traduzindo mesmo com o aporte de recursos que será que o município receberá em função do número de matrículas porque a vinculação dos recursos na educação é em relação ao número de matrículas o município terá que aportar recursos próprios para manter a atual estrutura da rede municipal o estado não leva em consideração a estrutura do município ao oferecer mais despesas para o município a contrapartida do estado é em obras não é em custeio e portanto o custeio é imediatamente assumido pelo município mas em que pese qualquer debate o essencial é perguntar a comunidade escolar comunidade escolar que muitas vezes batalhou para aquela escola estadual ser feita ser constituída naquele espaço batalhou para melhorias dessa escola estadual os profissionais da educação junto com a gestão da escola elaboram todo um diagnóstico e um fazer pedagógico através do projeto pedagógico de cada escola então a comunidade escolar ela é fundamental para decidir o seu futuro porque nós estamos falando de uma prestação de serviço público à população essa população ela precisa ser ouvida então eu deixo esse apelo para que essa escuta aconteça antes de qualquer decisão em relação ao projeto mãos dadas no município de Ubar aqui na comissão de educação nós estamos à disposição estudamos muito sobre esse projeto é preciso ter o contraditório é preciso que haja um processo democrático de debates sobre a tomada de decisões a gente se coloca à disposição da câmara municipal próprio diálogo com o prefeito no sentido de demonstrar as dificuldades em relação a esse projeto e eu faço um alerta importante projeto de lei do governo do estado que tramita aqui na assembleia legislativa não foi aprovado então a urgência no município ela não se justifica porque o município não tem sequer uma proteção legal em relação a mãos dadas porque o projeto de lei não foi aprovado ainda ele está em tramitação na assembleia legislativa quero colocar o nosso trabalho aí a serviço das comunidades escolares espero que a gente possa ter de alguma forma contribuído para as discussões nos municípios e seguiremos acompanhando tanto Barão de Monte Alto quanto de Ubar para ver naquilo que nós podemos contribuir e a nossa principal tarefa é a proteção do direito da comunidade escolar decidir então qual é o receio eu termino essa audiência com essa pergunta qual é o receio de ouvir as mães pais tias avós profissionais da educação as famílias dos estudantes qual é qual é o receio em escutar as pessoas antes de uma decisão que vai impactar na vida delas então eu deixo aqui esse apelo para que em cada lugar que está discutindo o projeto Mãos Dadas a gente não passe por cima da comunidade escolar que a gente faça o bom debate que a gente faça aquilo que o governo do estado não fez que é escutar as pessoas agradeço todos que estiveram conosco agradeço toda a equipe aqui da Assembleia que possibilitou essa audiência pública cumprida a finalidade da reunião também agradeço ao movimento estudantil que abrilhantou aqui as nossas atividades cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde eu não vou parecer deselegante mas...